Fala galera, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pode Z Podcast. Hoje, quinta-feira, aqui em Curitiba, chuvosa. Chuvitiba. Chuvitiba. Galerinha, recadinho rápido aqui, aquele sagrado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza a gente pede que você faça isso, se inscreva, ative o sininho, deixe as notificações ativadas, dá o joinha, comenta aqui embaixo, participe do chat, é muito importante pra gente. O YouTube entende que é interessante e entrega pra mais pessoas e com isso faz com que a gente tenha mais relevância. Também, queremos convidar você que tá chegando agora aqui, a gente tem o nosso canal de cortes também, a gente quer convidar você também pra se inscrever no nosso canal de cortes, os melhores trechos, as melhores conversas estão lá, sempre. E também as nossas redes sociais, qual que é as nossas redes sociais? Esqueci de te cumprimentar, cara, desculpa, cara. Eu fiquei bem quietinho, nem me deu boa noite, eu fiquei quieto, mas tudo bem. Galera, boa noite pra vocês, então, hein, já que quase não me deu boa noite. Esse aqui é o Giovanni, pra quem não conhece. Tudo bom pra vocês? Ele tá aqui também comigo toda vez. É, viu? Nossas redes sociais, pode dizer podcast, jogou lá em qualquer rede social, pode dizer podcast, você vai estar encontrando a gente. Lembrando, a gente tem conteúdos diários lá no TikTok, rede nossa, que mais tá crescendo. É, cara, eu tô surpreso, hein? Tá muito bom, hein? Então, TikTok pode dizer podcast, no Instagram tem também, todo começo de semana, nossa agenda, então fique ligado, sempre tem novidade pra vocês lá. E nossas plataformas de áudio também, né? Que é isso que você vai falar, Spotify, Google Podcast, Deezer, você encontra tudo lá. E no Spotify agora também tá em vídeo, então tá subindo em vídeo lá também, então vocês podem escutar e assistir. É isso aí, vamos falar do nosso patrocinador? Já vamos falar aí. E daí a gente tem um papo grande, longo e divertido pra falar aí, a gente não perde o foco. Não perde o foco. Batel Fórmulas, como vocês já sabem, nosso parceiro aqui, escaneou o QR Code e vai direto pro Instagram deles. Eles entregam em todo o Brasil, a loja física fica lá em Guarapuava, então toda a linha de suplementos, também nos manipulados. Lembrando que você que assistiu o Pode Zer Podcast, se você levar seu orçamento lá, eles cobrem o orçamento e tem até 30% de desconto no seu manipulado falando que assistiu o Pode Zer Podcast aqui. Toda a linha de vestuário e de suplementação. É isso aí, o cara falou bonito mesmo. É, hoje foi bonito, né? Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos apresentar o nosso convidado. Nosso convidado, Giovanni. Você quer que eu apresente? Eu quero que você apresente. O nosso convidado de hoje, galera, é o Marcelo Bigardi aqui. Prazer, cara, estar aqui com nós. Escritor, mais de 30 livros publicados já. Mais de 30, né? Mais de 31 agora e palestrante também, né, cara? Tamo junto. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado você, cara, ter vindo. E trouxe um monte de livros já, né? Trouxe, trouxe alguns. Dois, quatro, seis, trouxe sete dos 31. Hoje dá pra gente fazer uma brincadeira com a galera, né? Dá, dá sim, cara. Dá pra gente... O que você acha de nós sortear um livro desse aí pra galera que tá assistindo? E que vai participar. Mas só pra quem tiver participando no chat. Se você quer saber como faz participar do chat, você se inscreve no nosso canal. Já vai estar o chat liberado aí pra você fazer tua pergunta, interagir, tirar uma dúvida. Sei lá, mandar um recado pro nosso convidado. E também tem o superchat, né? Você pode ficar muito mais à vontade ainda. Exatamente. Pode ser em qualquer valor. Só você tocar no seu coração aí e fazer a pergunta. A gente vai estar vendo primeiro os superchat. Deixa de comer e manda. Manda comer pizza, manda um superchat pra nós. Brincadeira. Não deixe, coma pizza e só escreva ali com nós. É isso aí. Cara, obrigado por ter vindo, né? E 30 livros. Quantos anos tem? Tem 48. Fiz agora, semana passada. 48. 48. E publicou primeiro com que idade? Nossa, cara. Você me faz a pergunta e eu tenho que ficar fazendo cálculo. 38, há 10 anos. Há 10 anos? Porra! Menos até. Acho que há 8 anos. Eu tive que ter 40 anos. Quando... 39, 40. Se for levar uma média aí... Uma média é 3 livros por ano. É. Tirando da pandemia, né? Em 2020, eu escrevi 7. Nossa! Tive que fazer uma escolha. Pô, vou fazer filho ou vou fazer livro? O livro... O livro é um ativo, né? Porque é filho, lá na frente ele vira um ativo, né? Aí o livro agora já... É mais a longo prazo, né? É. Esperar fazer 18 pra trabalhar e tal. Então, eu não fui muito pela média, não. Esse... Em 2020, eu fiz 7 livros. Em casa, ali, os assuntos foram bem importantes. Depois a gente até entra neles. Mas o carro-chefe da pandemia é esse aqui, o Mente Blindada. Porque a galera tava passando mal de tanta pressão na mente. Pô, imagina. Num dia você pode sair de casa, no outro dia tá tudo fechado. Pô, situação horrível. Situação de prisão e faz todo mundo morrer. E aquela pressão da mídia. Aí esse aqui que ajudou a escrever os outros também. É esse aqui que a gente vai sortear? Isso. Vou te dar 10 desses pra você sortear. Olha aí, ó. Ô, Lucas, mostra aqui, ó. É esse aqui, ó. Então, se você quer ganhar um livro desse aqui, fica atento que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pergunta relacionada a nossa conversa. E até você, pra não dizer que é a gente que escolhe a pergunta, vamos pensar numa pergunta pra gente fazer aqui pra primeira pessoa que responder lá no chat vai ganhar o livro. Fechou. Daí a gente vai fazendo os sorteios nos outros episódios nossos aqui pra ir movimentando a galera e divulgando o seu livro. Fechou? Top. Aí, ó. Isso daí. Que da hora, cara. Cara, qual que é a ideia? Como que foi a ideia pra fazer? Porque você falou, aí você é da época da pandemia, né? Mente blindado. Mas, da onde que surgiu a ideia? O que que eu vou passar pra galera? Legal. O que que aconteceu no começo da pandemia? Muitas más notícias, cara. Você ligava a TV, ligava a internet, rádio, sinal de fumaça, você olhava pra onde fosse de mídia e comunicação, a mensagem era a mesma. Tá tudo perdido, o mundo vai acabar, ferrou pra todo mundo. E, na realidade, essa não foi a última pandemia e não foi a primeira. Já aconteceram pandemias antes e vão ter depois. Tipo assim, nossos bisavós passaram, nossos avós passaram. Então, só que foi a primeira que a gente passou. Então, foi um desespero que eu falei assim, cara, mas calma, você precisa se controlar nesse momento. Então, o que que eu entendi, cara? Que um pensamento, ele gera um sentimento e ele é uma ação. Ninguém tem uma ação sem pensar antes, né? Nós somos seres racionais. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, seja boa ou seja má, eu vou pensar antes. Existe um texto que eu gosto muito que é... Não vou se conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do seu modo de pensar, pra que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu creio que existe uma vontade boa pra se viver, mas tudo depende da forma que você pensa. Um poeta falou assim uma vez, duas pessoas olham pela mesma janela, um vê as estrelas, outro vê a lama. Então, sempre é uma questão de perspectiva. As dificuldades estão ali, mas também as oportunidades estão ali. Você já deve ter ouvido falar daquela historinha do cara que vendia sapato e foi pra uma tribo. Eu sempre falo essa, o cara que eu conheço a versão que ele foi pra Índia. É, ele foi pra um lugar que o pessoal foi vender sapato e não usava sapato. Pô, cancela meu pedido, ninguém usa sapato aqui. Meses depois manda um outro cara, contando mais pra quem não conhece a história, e aí mandaram um outro cara que tinha uma visão e falou, pelo amor de Deus, triplica meu pedido, cara, aqui ninguém usa sapato. Era a mesma situação. Mas esse cara tava bem, de mente. Porque se você não proteger a sua mente, cara, toda informação, ela pode ser verdadeira ou não. Se você, como é que dizem, se você sustentar uma mentira por muito tempo, ela acaba se tornando uma verdade na sua mente. Certo. Então, eu falei, eu preciso escrever esse livro. Esse livro, a gente tem uma ideia de distribuir um milhão desse livro, porque eu sei da importância dele, e esse livro gerou uma trilogia. Aí eu escrevi mais dois, não foram no mesmo ano. Foi daí 2021 e 2022, mas eu fui escrevendo outros no meio. O Astronauta. O Astronauta. Qual que é a ideia? Gijo e Cassiano. Qual que é a ideia? Quando eu tenho uma mente blindada, eu consigo subir numa espaçonave chamada Fé e ver a vida como Deus vê. Em outras palavras. Uma montanha, olhando daqui horizontalmente, ela é intransponível. Não tem como transpor numa montanha daqui. Mas se você olhar de cima, uma montanha é uma mancha na terra. Então, às vezes, aquelas coisas que são tão difíceis de superar, às vezes não é. É só a forma que você encara. E aí eu escrevi esse livro, porque você não consegue acreditar no impossível tendo uma mente contaminada, tendo uma mente onde tudo é difícil. E isso vai além da religião, vai além da cultura. Às vezes o cara olha pra vida, a vida é cheia de oportunidades. Você já viu gente que reclama de barriga cheia? Sim. Você fala, pô, pelo amor de Deus, cara. Você tem tudo pra vencer na vida e você não tá vendo. Então, às vezes, é uma questão da mente. O cara cauterizou, o cara se auto-sabotou, né? É uma auto-sabotagem. Eu falo muito sobre isso nos treinamentos que eu faço. Então, o cara diz, não posso. Mas quem te falou que não, cara? Então, esse livro, eu gosto muito dele. Ele deu aí a deixa pro astronauta e deu a deixa pra esse aqui, ó. O dia depois de amanhã. Que é o nome do filme lá também. É. Verdade. Cara, posso comentar de um texto bíblico aqui? Claro. Que respalda esse livro? Claro que sim. A Bíblia conta uma história de uma mulher chamada Jezabel e de um profeta chamado Elias. Que é a história que Elias manda matar os profetas de Baal, vem fogo do céu e tal. A Jezabel, ela manda um recado pra ele. Ela fala assim, ô Elias, amanhã eu vou te matar. Eu tô parafraseando aqui. Mas a história é essa. Mandou, falou que amanhã ela ia matar ele. E a pergunta que eu me fiz é, por que ela não quis matar ele no dia? Porque no dia, o cara tava sinistro, cara. Sabe, numa partida de futebol, de vôlei, quando vai no ritmo, o cara tem que pedir um tempo pra quebrar o ritmo de bolo. Elias, pô, fez cair fogo do céu, o cara tava muito forte. E a Jezabel usou um princípio que eu escrevi nesse livro, que é assim, cara, eu não vou te matar hoje, hoje você tá bem. Mas amanhã, depois que você descansar, que você comemorar a vitória e baixar a guarda, amanhã eu te pego. E aí a Bíblia conta que no outro dia, o cara tão forte, foge dela, entra em depressão, pede a morte pra Deus. O cara deu uma balançada. Então, qual é o princípio? O que que você faz depois de dias vitoriosos? O que que você faz depois que você conquista algo? Porque na vida o negócio não é ter, o negócio é manter. O Bernardinho, ele escreve sobre isso, como que é o nome do livro dele? Transformando o Suor em Ouro. O técnico. O técnico de vôlei. E a história é mais ou menos assim, toda vez que ele ganhava um campeonato, ele foi um técnico multivencedor. Ele começava a treinar depois dessa competição mais cedo. Aí no outro, ele ganhava de novo mais cedo. Aí um dia os caras falaram, pô professor, nós somos os melhores do mundo, por que treinar tão cedo? E aí ele falou assim, falou, meu, os caras que perderam da gente, eles já vão começar a treinar mais pra tentar vencer. Então se a gente só treinar o que a gente já treina, já estamos em desvantagem. Por isso que ele foi quem foi. E eu peguei aquilo pra minha vida, eu falei, pô cara, eu não posso baixar a guarda. Eu não posso lutar pra conquistar a minha namorada, caso com ela e depois trato ela mal. Tipo assim, eu tenho que sustentar a parada que eu comecei. Na profissão, na vida com Deus. Eu vi que você tá falando sobre academia, né? Cara, academia, eu fui profissional de skate muitos anos, mas eu mudei de esporte e eu tô na musculação. E cara, eu tô um ano com personal, vai fazer agora no finalzinho do ano, com um projeto de um ano e meio, dois, pro corpo que eu quero chegar. Então não adianta ir lá, treinar, se matar, é tudo um processo de treino, tá ligado? Treino, alimentação, descanso e tal. Então não dá pra você ter um resultado duradouro se você vai quebrando a sua disciplina. E nesse livro eu entro nisso, em todas as áreas. Casamento é uma coisa muito forte também, porque as pessoas falam isso, né? Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Dois anos depois, a morte se chama Marta. Porque não sustenta, cara. E eu sou filho de pais separados, cara. Eu não quero isso pros meus filhos. Então eu tenho que viver essa parada que eu escrevi ali num livro. É sustentar. É igual dinheiro, né? É mais fácil ganhar do que sustentar. Então você precisa aprender a sustentar as oportunidades que se abrem. Eu escrevi um outro livro chamado... Se eu estiver falando demais, vocês me avisem, né? É pra nós conversar mesmo. Tem um outro livro, eu não trouxe aqui. Ele diz assim... Quando os não se tornam bênçãos, como manter aberta a porta que Deus abre? O que eu costumo dizer? Que abrir uma porta na tua vida é um papel de Deus. Mas manter a porta aberta depende da gente. Quantas vezes você indicou um amigo teu pra trabalhar num lugar, você abriu a porta e depois o cara foi mandado embora porque foi um vagabundo. Fala, pô, cara. Aí não dá pra sustentar. Então nós precisamos aprender a sustentar as portas abertas, cara. Então eu falo bastante sobre isso. Sobre perseverança, sobre esperança. É uma palavra que anda comigo ali. Meus livros, minhas palestras. Eu falo muito sobre isso. A grande dificuldade acho que das pessoas é elas entenderem que... E como lidar com o não, né? Sim. Tipo, todo sim que você ganha, você dá muito menos valor e muita menos atenção pra aquele não que você ganhou, talvez uma coisa que você talvez contava que desse certo ou você precisava ou você por muito tempo desejou aquilo. Chegou lá na hora e você teve um não, né? Tipo, deu negativo, né? De alguma forma. E é isso, eu acho que meio que vai machucando a cabeça da pessoa e vai frustrando ela e tudo mais. E eu acho que é muito... A grande dificuldade de você manter uma cabeça sã é você saber entender que o não, às vezes, vai te fortalecer em alguma outra coisa. O não é o que foge um homem, né? Meu pai, quando eu casei, quando eu tive o meu primeiro filho, tenho quatro. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu mandei uma carta pro meu pai. Então, faz 21 anos, meu pai não tinha celular, nada, mandei uma carta falando assim, eu nunca te entendi. Agora eu quero te agradecer por ter me feito ser homem. E agora que eu sou pai, eu entendi. Porque o que força o caráter de uma pessoa é o não. Tem uma história bíblica também, mas eu gosto muito dessas histórias porque elas me inspiram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. De um cara chamado José, que foi... A partir do momento que esse cara teve um sonho e contou o sonho dele pra família, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. Só se ferrou, cara. Tipo assim, teve um monte de não. Só que você não vê o cara desistindo. Lá na frente, ele era tão bom naquilo que ele fazia que ele foi promovido a cuidar da casa de um cara grandão lá no Egito. E a mulher do cara deu em cima dele. E o cara não ficou com ela. Só que ela inventou uma mentira pro marido e o marido ficou bravo e pôs ele pra cadeia. Chegou na cadeia, ele era tão bom, ele era excelente no que fazia que ele foi promovido a chefe da cadeia. E um dia, normal, ele acordou com um bom presidiário e ele recebe uma notícia, né? De que ele havia sido promovido, que o faraó queria falar com ele. Tem toda uma história bíblica, vale a pena ver. Muito legal essa história de superação. E esse cara, o faraó olha pra ele e fala assim, pô cara, você é muito sábio. Eu preciso de um cara como você. E promove ele como governador. Então abaixo do faraó só tinha ele. Mas por que eu contei essa história? Pra você ver o lance da superação. Quando José, ele assume o Egito, ele não sai de lá, ele não tem impeachment, ele não é deposto, ele sai morto de lá. Então qual foi a história que me fez escrever esse livro do Quando os Nãos? Que quando você suporta os nãos na sua vida, você sustenta os sims. Quando você não suporta o não, o sim é passageiro. Você até tem, mas você não sustenta. Então, por exemplo, você acha que casamento é fácil? Não. Claro que é. Aliás, desculpa, a pergunta foi errada. Ah, tá. Se casar é fácil? Ah, casar sim. É, vai no cartório e eu quero casar. Agora, se manter casado? Já não é. É porque você pega o casal lá que tem 40 anos casado. Nossa, tem 40 anos casado. Parece que é uma coisa absurda, né? É, mas você vai ver a história dos caras. Então, assim, eu tenho uma história muito legal de casamento. Porque os nãos, as brigas que eu tive com a minha esposa, as discussões fortaleceram a nossa vida. E hoje, eu tenho 20, 23 anos de casamento. E, cara, a gente é não só marido e mulher e apaixonado um por outro, mas a gente é amigo. A gente conseguiu sustentar, aliás, resgatar, porque a gente tinha perdido um pouquinho, a amizade lá atrás. Mas foi quando esse entendimento de aguentar os nãos, aí você começa a ir para a história, cara. Você começa a ver uns caras que ouviram o não de todo mundo. Eu já assisti o filme lá do Jobs? O filme de conta a história dele? Sim, sim. Pô, cara. O último, né? É, o da Netflix. Pô, eu fiquei apaixonado, cara. Eu já uso o Apple, mas assim, eu fiquei... Meu filho falou, eu fui para o iPhone por causa do filme. Pô, o cara foi mandado embora da própria empresa, cara. E o cara persevera e ele vira o que vira. Então, eu gosto desse tipo de história. De sustentar diante de um não. Porque você vai aprimorando, né? Só que aí muita gente desiste. E a gente está vendo uma geração, o quê? Que quando você ouve o primeiro não, você já... Ah, não quero mais desiste. Eu tenho uma filha de 15 anos. Aí ela já estava sofrendo um bullying de um professor. Nossa, eu falo do professor. É, uma perseguiçãozinha assim. Eu falei, filha, você tem duas saídas. Isso faz tempo já. Ela não tinha 15 ainda. Então, mais ainda nos hormônios. Ela meio assim, chorando. Eu falei, ó, você tem duas opções. Ou eu te trocar de escola. E na próxima vez, se trocar de novo. E vira uma série de trocas de escola. Ou você pegar um livro meu. E dar de presente para ele. Ia falar para você dar uma maçã. Mas hoje em dia, né? Dá um livro. E passar por cima. Porque igual a ele, vão ter outros na vida. E Deus tem feito a minha filha ser forte. Porque ela está aprendendo a superar nãos com as dificuldades da idade dela. Mas isso vai fortalecer lá na frente, né? Pô, cara. Um dia ela vai ouvir um não de um menino. Um dia é uma porta de emprego. Ou como um empreendedor. Ou se ela tomar conta das coisas que a gente tem. Tipo, ela vai ouvir nãos. E como é que eu preparei a minha filha? Só dando sim? Então, às vezes é difícil falar um não. Mas é um não que foge as pessoas, cara. Ainda mais quando você... Eu não sou pai. Mas isso muita gente fala. Quando você é criança e você não tem as coisas. Talvez você ouviu alguns não. Mas quando você tem teu filho, você quer dizer sim para as coisas que você ouviu ou não. Não quer que ele passe para aquilo que você passou, né? Você quer aquele... Ah, quero sair e me divertir. Não, beleza. Vai lá. Tipo, ah, vou estudar depois. Mas vou sair. Não, beleza. Vai. Faça isso. Não, beleza. Pode fazer. Você tenta fazer tudo que você não teve. Achando que você está sendo uma pessoa boa. Está formando... Não sei se é formando uma pessoa... Não que esteja formando uma pessoa forte. Mas você acha que você está fazendo o melhor para o teu filho, né? Tipo, dando tudo. Sim. E às vezes é o contrário, né? Sim, às vezes você está... Tem uma frase boa. Diz que o sim é bênção. Mas que o não liberta. Bom, e é real. Porque se você pensar na perspectiva que... Quando é um não. E se você pensar... Nossa, me esforcei tanto. E por que dá errado comigo? Por que não sei o que. Mas se você pensar que... Essa porta realmente não era para você entrar. E esse não vai te abrir outras portas. Você começa a pensar diferente. Fala assim... Se é não... Mas eu fiz tudo certo e deu errado aqui. Porque não é para mim. Depois que você começa a pensar dessa forma... E não é positivismo. É uma forma de você ser inteligente de pensar. Porque se você fez tudo certo e não deu certo... É porque tem algo maior que não quer que aquilo ali... Seja daquela maneira. Se aquela porta... Eu gosto de pensar assim. Que as portas abertas que Deus abre é muito benção. Mas as portas que Deus fecha é mais benção ainda. Sim. Entende? E a pessoa precisa de controle emocional, né? Tem um versículo que fala assim... Como cidade derribada que não tem muros... Assim é um homem sem domínio próprio. Então... Vamos entender esse versículo. O que ele está querendo dizer? Lá... Antigamente as cidades eram protegidas por muros. Então uma cidade que não tinha muros... Os ladrões entravam e levavam... Eles não levavam lixo da cidade. Eles não faziam favor. Eles faziam desfavor. Eles levavam as riquezas. Então uma pessoa hoje sem domínio próprio perde as suas riquezas. Família. Primeira briga. Ah, vou me separar. Briga com o filho. Perde dinheiro porque... Ah, deu briga com o sócio. Cara, deu briga ali. Mas a grande diferença entre você saber a função... Até eu quero entrar nesse assunto. Sobre o eu funcional e o eu pessoal. Já ouviu falar disso? Não, você pode explicar um pouco mais. Mas então, o cara perde trabalho. O cara perde um monte de coisas que são preciosas porque ele não tem domínio próprio. Então, por exemplo... A diferença do brasileiro para o americano, tá? Nós trabalhamos juntos e o brasileiro discute. A gente discutiu sobre um assunto. Aliás, o americano discutiu sobre o assunto. A tendência deles é discutir sobre o assunto e daqui a pouco... Então, vamos comer uma pizza? Porque a discussão ficou sobre o assunto em cima da mesa. O brasileiro é emocional, né? Discutiu sobre o assunto. Tipo assim, vai cada um para a sua casa e tu bravo com você. Nem se olha mais na cara. E reclama da outra mulher. Pô, que cara no saco. Pô, Didio. Tá louco. Aí, o que eu aprendi uma vez num curso? Eu tenho uma identidade. Eu tenho um CPF. Meu nome é Marcelo Bigardi. Mas eu tenho muitas funções. Então, eu sou pai. Eu sou empresário. Eu sou escritor. Eu sou pai. Eu sou filho. Eu tenho muitas funções. Então, quando eu recebo um feedback de alguém, nunca é no eu pessoal. Sempre é no eu funcional. Então, quando a minha esposa vem reclamar. Pô, cara. Você não tá me dando atenção. Ela não tá dizendo. Eu não te amo mais. Porque senão ela ia embora. Ela tá dizendo. Pô, eu te amo. Mas como o marido tá ficando a desejar. Quando um filho reclama. Pô, você não me dá atenção. Ou o pai vai reclamar pro filho. Pô, filho. Uma cara que você deu e tal. Ele não tá falando. Eu te odeio sair de casa. Ele tá dizendo. Pô, eu te amo. Por isso eu tô te dando esse feedback. Uma pessoa sem controle emocional, ele acha que tudo é pessoal. Então, ele perde a bênção de entender que um feedback no funcional é pro seu crescimento. O cara que, por exemplo. Vamos lá. Nós trabalhamos na mesma empresa e temos um chefe. E o cara vem e dá um esporro na gente. Pô. Se o cara não quisesse mais que a gente trabalhasse pra ele, o que ele fazia? Mandava embora e pronto. Então, a bênção é. Cara, melhora nessa área, nessa função. E a gente tem a tendência de fazer o quê? Porque o cara não gosta de mim, tá pegando no meu pé, quer saber que se exploda todo mundo aqui, vou embora. E aí entra o lance da cidade derribada sem muro. O cara perde um trabalho que poderia ser promissor por falta de controle. Por falta de entender que, meu, essa conversa não é sobre eu. É sobre a função que eu exerço aqui. Agora, isso é fácil na quina, na conversa. No dia a dia, cara. Precisa de uma mente blindada. Precisa ser intencional. É se segurar, respirar, sentar na cadeira e falar. Pô, cara, onde essa conversa tá indo? Porque senão, os caras se perdem, cara. E aí, o não que era pra ser uma bênção, né? Acaba sendo o destruidor de lares, de profissões, de amizades. Quantos amigos que não se falam por besteira, cara. Sim, eu acho que é difícil a pessoa separar, por exemplo, o eu funcional do emocional. Porque, querendo ou não, se alguma coisa deu errado, tá dando errado lá na tua família, lá no teu trabalho, a gente também é um ser emocional. Sim. Também é composto por uma alma que tem sentimentos. Então, se vai chegar, vai estar mais bolado, se você vai estar mais bravo, qualquer coisa. Às vezes, vai estar ali na flor da pele. É motivo pra você explodir com alguém e eu não conversar. Então, você ter esse entendimento e ter essa mente blindada e você conseguir separar, eu acho que é muito difícil. Deve ser um nível que você tem que adquirir muito grande de vários tempos que você tenha. Tipo, de treinamento não digo, mas é que você passe muito tempo pra aprender a chegar nesse nível. Eu acho que tem que exercitar. Exercitar, exatamente. Se você perder alguma coisa, eu falo, pô, eu não vou perder mais. Porque onde que entra a diferença ali? É o que você faz com esse feedback. Porque a gente é emocional, não tô falando que a gente não é, entendeu? Eu só não tenho cabelo pra não ficar arrepiado, cara. Mas, pô, fico bravo com as situações. Mas esse não é o problema. É o que eu faço com essa braveza, entendeu? Então, por exemplo, vamos voltar ao assunto do chefe. Nós trabalhamos na mesma empresa, o cara veio e deu um esporro na gente. Ficamos bravos. Pô, vamos fazer greve, vamos acabar com essa empresa e tal. Ou, cara, e se ele tem razão, cara? E se a gente mudar aqui? Pô, se a gente mudar aqui, a gente vai entregar pra ele o que a gente quer. Entregando o que ele quer, a gente vai continuar recebendo o que a gente recebe, a empresa vai prosperar e tudo vai acontecer. Então, é uma questão de maturidade, cara. E maturidade não tem idade, né? Tem gente com 50 anos agindo igual moleque e gente de 15 anos sábia. A gente madura, pô, tô entendendo. Então, é uma questão de se abrir. Na vida, cara, a gente sempre vai encontrar três tipos de pessoas. Pessoas boas, sábias, más... Não. Sábias, tolas e más. E a sabedoria tá da forma que eu respondo pra cada uma delas. Voltando pro assunto do chefe ou num convívio pessoal. Pessoas sábias são aquelas que quando você fala, você dá um feedback pra ela. Ela responde ao feedback. Pô, obrigado pelo toque. Pô, sabe, é difícil se agradecer quando você toma um esporro, mas às vezes é tudo que a pessoa precisa, entendeu? A pessoa tola não. Não, a pessoa tola, ela recebe o feedback, ela fala, veja bem. E ela vai tentar provar que essa pessoa tá errada. Agora, a pessoa tola, ela é uma pessoa sábia em recuperação. Por quê? Porque como é que a pessoa sábia, se você tiver que falar duas vezes pra ela, é demais. Uma, ela já muda. Então, a tola, ela só muda quando ela percebe que o resultado de não mudar é pior. Então, por exemplo, pô, Gigi, já te falei cinco vezes, cara, pra você não fazer isso. Mais uma, eu vou ter que te mandar embora. Daí o cara faz um cálculo. Pô, se eu perder meu emprego, vai ferrar aqui, ali e ali. Então, deixa eu mudar. Então, ela pode mudar. Mas se ela não mudar, ela se transforma em má. Quem é a pessoa má? É a pessoa que ela quer te ferrar mesmo. Ela faz, ela entra na amizade com você, ela entra no lugar já pensando em puxar o seu tapete. Quando a gente amadurece ao ponto de receber feedbacks e não ficar chateado com as pessoas, a gente consegue entender o que tá por trás das pessoas. Há uma margem grande de erro. Mas, às vezes, você consegue se ligar muito rápido. Se você tá falando com uma pessoa sábia que é o teu bem, com uma pessoa tola, que, tipo assim, dá pra conviver. Ou quando você tá falando com alguém má. O maior erro do ser humano é ter um coração, às vezes, muito bom e tratar como sábia a pessoa que é má. E como é que eu lido com pessoas más? Advogado, polícia, boletim de ocorrência, não se envolve. Entendeu? Caiu uma vez num golpe de uma pessoa, cara, te perdoei, beleza, não quero nada com você, mas eu não sou mais obrigado a fazer negócio com você. E isso envolve o quê? Amadurecimento aqui, cara. Porque senão você sempre vai ficar, você vai confundir as pessoas. Quantas pessoas boas você perdeu, sábias, você perdeu o relacionamento porque você foi imaturo. Quando falo você, eu falo jogando aqui em geral. Porque a gente foi imaturo. E quantas pessoas tolas aproveitaram isso, tomaram o lugar delas e te ferraram mais ainda. Tipo, você tem a inteligência de saber pra quem você dá ouvido. Sim. Então, eu entendo que você fala que não é fácil e não é. Se fosse assim, o mundo seria diferente. O mundo seria meio mais bom, né? Pô, agora dá pra praticar? A ideia é, eu preciso ser um pouquinho melhor, ser um pouquinho mais sábio hoje do que eu fui ontem. Então, eu vou ter erros na minha vida, mas que não sejam os mesmos. Então, eu não posso cair nos mesmos erros, cara. Já caí em alguns erros e todo mundo vai cair em erro. Mas continuar caindo num mesmo erro, aí é imaturidade, entendeu? Se isso faz sentido o que eu tô falando. Sim. Claro, muito. Faz bastante sentido. Esse livro aqui, ó, Da Frustração à Realização, Eu falo um pouquinho sobre relacionamento sobre ele. Passos pra evitar o estresse e a decepção. E aí, o que que eu falo aqui, ó? Só pra vocês terem uma ideia dos capítulos. Como evitar o estresse, como evitar a decepção na nossa vida? Primeira coisa, nunca se compare. Pô, a comparação, cara... Nossa, é um problema, né? É uma dificuldade não se comparar. Então, mas é uma diferença entre comparação e... Qual é a palavra? Inspiração? Inspiração, tá certo. Pô, eu me inspiro num monte de gente, cara. Sim. Agora, eu não posso querer me comparar com a pessoa, porque eu nunca vou ser quem ele é. E as caminhadas são diferentes, né? São. Agora, eu posso ouvir a história do cara e falar, Pô, o cara fez isso. Eu vou fazer isso. Isso me inspirou. E isso é... Cara, nós precisamos de pessoas pra nos inspirar. Agora, a comparação é um tiro na sua identidade. Porque não há ninguém igual o outro, cada um. Eu dou muito curso de liderança em empresa, em igreja. Faço bastante sobre isso. Faço muito sobre isso. E eu costumo dizer que o dom que eu não tenho tem alguém no meu lado. E o dom que ele não tem, consequentemente, pode estar em mim. Agora, a difícil tarefa é aprender a conviver com os diferentes. Porque se ele tem um dom diferente, é porque ele vê a vida diferente. Existe um princípio muito legal. Já ouviu falar do princípio 101%? Não. 101%? Não. A ideia desse princípio é o seguinte. Pegue 1% que você concorda com a pessoa e aplique 100% de força pra que dê certo relacionamento. Por exemplo, o que um corintiano tem em comum com palmeirense? Os dois torcem errado. Alô, galera do Flamengo! Você é flamenguista, não? É? Meu Deus. O que eles têm em comum? É. A paixão pelo futebol. Eles torcem por um time. Aí. O cara que entende isso, ele não vai gastar o tempo dele discutindo sobre time. Ele vai conversar com o cara sobre futebol. Perfeito. Aí eu consigo ser amigo de qualquer pessoa. Esse princípio você usa pra qualquer lugar. Só que nem todo mundo consegue ter esse nível de entendimento. Mas se você tem, você consegue ter as portas abertas. Porque ao invés de eu discutir, quanto mais diferença eu tiver, menos as conexões vão ser feitas. Só que eu preciso de pessoas, cara. O cara talvez tenha um dom, ele sabe fazer algo que eu não sei. Mas o cara, um é de direita, outro é de esquerda, um é palmeirense, outro é corintiano. Mas o cara, aí entra a sabedoria e a maturidade. Ele olha e ele fala assim, pois é. Mas se eu focar na diferença eu nunca vou ter conexão. Então, o que a gente se dá bem? Pô, paixão pelo país, vai além de direita e esquerda. Paixão pelo futebol, vai além de time. Entendeu? E aí, por isso que eu falo de comparação. Não tem como comparar, cara. O cara, a história da vida do cara é diferente. Por exemplo, eu vim das artes. Eu andei de skate e trabalhei com arte muitos anos. Minha cabeça é artística, cara. A minha esposa é exata. Dois mais dois é quatro. Pra mim pode ser sete. Entendeu? Eu consigo ver diferente. Quando a gente conseguiu colocar isso em prática, meu casamento mudou, cara. A gente prosperou. Por quê? Porque eu gero dinheiro com as minhas ideias e ela administra. Também isso dá mais a parte artística. É, conecta. A parte de criação mesmo. Você já viu um artista? Não hoje. Hoje a arte está dando dinheiro. Cobre e toda essa galera. Mas já viu um artista antigamente morrer rico? Não, não. Era só pela arte. Por quê? Ele se amparava porque não dava grana. Mas por que não dava grana? Porque ninguém valorizava. Não, porque ele não se valorizava. O artista não sabe se valorizar, cara. Por isso que a maioria dos artistas, os... Os antigãos? Os antigãos, os caras das esculturas, os caras das pinturas... Não sabia se valorizar, cara. Eles chegavam... Tipo, a grande maioria dos artistas, eles chegavam e se aproximavam da igreja, né? Que era o que dava o espaço pra eles fazerem a pintura, fazer os monumentos, que faziam tudo isso, falando lá na época do... Hoje, os caras que ganham dinheiro, pode ver que tem um comercial junto. Sim. Cara, eu sobrevivi 14 anos com dinheiro, com artes, porque minha esposa ia vender e minha esposa ia receber. Eu não sabia vender. Cara, eu tô casado há 23 anos, então... Há 22 anos, mais ou menos, eu já trabalhando com grafite... Ah, tu fazia grafite. Grafite. Ah, que da hora. Ela chegou e falou assim, deixa eu vender um desenho teu? Ah, vai, não custa, tava sem trabalhar. Ela vendeu, ó, 20 anos atrás, tá? Ela vendeu por 300 reais um desenho que eu faria por 30. E o cara pagou rindo. Eu falei, eu nunca mais vendo. Porque ela não sabia desenhar, mas ela olhava o desenho pronto, ela falava... Esse cara, eu não falava que era o marido, eu falava, esse cara tem algo que você precisa. E ela vendia a arte. Eu não sei vender a arte. O grafite que tu fazia era em murais ou... Em murais. Ah, que massa. Muita escola, pintei escola pra caramba. Então, a ideia era, por que que eu não sei valorizar? Por que que o artista não sabe valorizar? Porque é muito fácil. Cara, eu pegar uma parede branca dessa e fazer um grafite, um dia tá pronto. Um dia, dependendo do desenho, eu estou estudando alto, porque eu faria em horas. Muito fácil pra mim. Mas é uma arte, cara, a arte não tem preço. Então, vem um comercial junto. Então, quando a gente não se compara, a gente consegue ver o valor dos outros, cara. Pô, o cara é corintiano, eu sou palmeirense, mas o cara, ele tem uma coisa que eu não tenho. E eu preciso valorizar aquilo. Por isso que o mundo seria diferente se as pessoas não se comparassem tanto, né? E uma outra, o segundo capítulo aqui, esse aqui é o mais forte pra mim, cara. Não colocar a expectativa nas pessoas. Nossa, isso é bom. Esse é bom, hein? Isso é bom. Toque o presente. Toque o presente que já tem. Esse é legal. Mas é que se você não coloca a expectativa, você acaba evitando um monte de problema. Certo? Porque o ser humano, por natural, já é falho. Ué, o brasileiro é muito emocionado. Ele vai falhar com você, é normal. E com certeza vai. Pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser familiar. E você tem que ter preparado pra isso. Sim. Eu acho que isso de você não colocar a expectativa demais nas pessoas, todo mundo devia fazer um exercício de praticar isso. É isso que eu quero saber. Como que eu faço pra não colocar a expectativa? Porque, cara, eu sei isso que você falou. Não bota expectativa. Eu já ouvi falar isso, sabe? Mas o lance é que, tipo, às vezes você bota expectativa muito inconscientemente nas coisas, né? E, tipo, muitas as vezes, assim, isso é uma coisa que acontece muito. De eu botar expectativa. E é uma coisa que realmente, assim, não é uma coisa saudável sempre. Sim. E é bíblico também, né? Maldito do homem que confia no homem. É que é uma grande diferença entre ter expectativa e ter confiança. Ah, é? Porque, assim, pô, cara, eu confio que você vai fazer esse trabalho bem. Vai lá, manda bala. Mas se você não fizer, eu não posso acabar com o meu mundo. Tipo assim, minha vida, pô, não deu? Bora. Quem é que pode fazer? É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Eu confio. Eu tô passando a tarefa pra ti. Agora, o lance da expectativa nas pessoas existe um cálculo, cara. Que é mais ou menos assim. Se você coloca expectativa extrema numa pessoa, o seu respeito é baixo. Porque esse cara nunca vai conseguir suprir tudo que você quer, cara. Não vai. Ele é um ser humano e não é Deus. Então, quando você joga a expectativa lá embaixo, ou seja, eu acredito em você. O seu respeito sobe. Por quê? Porque você entende que o cara é um ser humano. Que o cara pode acordar um dia. A menina que você trabalha pode acordar de TPM e te tratar mal. Não é pessoal. Volta pra aquele assunto lá. Então, tipo, você não coloca a expectativa. Caramba, me tratou mal. Tá fora. Não, cara. Aconteceu algo isolado. Então, você aumenta o respeito. Porque você consegue ver a humanidade da pessoa. E todo mundo é falho. Todo mundo tem um dia que, tipo assim, cara, não quero falar com ninguém. Mas o que eu fiz errado? Você não fez nada, cara. Eu só não quero falar com ninguém. Me respeita. Então, é quando você baixa a expectativa e o respeito aumenta. Pô, broda. Tranquilo. Então, a gente se vê amanhã, tá? Quantas amizades são preservadas por causa disso, cara. Agora, mais uma vez o que você falou. Não é fácil, né? A vida é uma arte. Por isso que eu escrevi esse último livro. A Arte da Vida. Princípios para uma Vida Melhor. Porque, broda, a vida é uma arte. Feliz aquele que aprende. Como uma arte, ela pode ser aprendida. Feliz é aquele que consegue aprender e ir rebolando na vida. E meio que, vamos lá, pô, fulano pisou na bola comigo. Mas, beleza. Ele não... As facadas não são mortais, entendeu? O cara vai receber facada. Tipo... Wolverine, né? O cara já se regenera. Vamos embora. Porque tem gente que tomou uma facada em 73, cara. Tá ainda chorando. Sim. E aí entra uma parada muito forte. Que é... Como que é o nome da palavra, cara? Mais ou menos assim, ó. Quando você tá... Quando você tá com muita raiva de alguém, você sempre vai pôr a desculpa na pessoa que você tem raiva. E isso te prende no lugar que você tá. Então, por exemplo, eu tô ferrado financeiramente porque o fulano fez um negócio comigo e eu perdi muito dinheiro. Então, enquanto você for uma vítima, andar com vitimismo e ficar acusando o cara, pô, aquele cara me ferrou, aquele cara me ferrou, aquele cara... Você nunca vai sair daqui porque você tem que me acusar. No dia que você fala assim, pô, esse cara me ferrou, beleza, meu irmão. Consegue a tua vida. Você tá livre pra crescer e chegar a ter mais dinheiro do que naquela época. Agora, você não consegue sair porque tem gente que não consegue sair do vitimismo porque ele pensa mais ou menos assim, se eu vencer essa área, eu não tenho mais quem acusar. Mas eu tenho tanta raiva desse cara que eu prefiro ficar aqui embaixo só pra poder dizer que ele é o culpado da minha desgraça. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido. Então, às vezes, volta de novo do amadurecimento. O cara vai ter que romper alguns padrões e dizer assim, meu irmão, você pisou na bola, beleza, mas tchau, deixa eu ir. Porque aí, chegando aqui, vou culpar quem? Não tem que culpar alguém porque você cresceu? Então, é uma questão de aprender a viver, cara. É deixar a vida, você vai colocando sentimentos na bagagem, cara. E tem hora que a bagagem fica pesada demais, né? Tem hora que você tem que abandonar a bagagem e dizer, deixa eu começar de novo. Esse rolê da expectativa, que eu acho que o Cássio tava falando ali, também é um pouco problemático, porque eu vejo que, às vezes, a pessoa... Um exemplo, a pessoa coloca muita expectativa no relacionamento e dá errado. Aí, nenhum relacionamento mais presta pra ela. Ou ela coloca muita expectativa no trabalho que ela tem. Aí, o trabalho dela dá errado. Então, não dá. Esse trabalho não é pra mim. Esse tipo de coisa não é pra mim. Expectativa pode ser, até no governo, muita expectativa e confia. Aí, ela se frustra, então, ninguém mais presta. E aí que acho que entra esse... Onde você falou de você puxar essa responsabilidade pra você. Pra você sair desse momento onde que, ah, esse relacionamento não dá certo pra mim, mas então, o que deu errado nesse, eu vou fazer com que o próximo, essas coisas que deram errado nesse, nesse próximo, eu não dêem errado. Eu consiga minimizar esses erros que aconteceram no primeiro ou no segundo. Não vou mais errar nessa área, porque esse próximo vai dar certo. É, mas é isso, cara. É isso, né? Eu acho que é isso. Tipo, é impossível. Só se você for muito otário, né? Tipo, que tem essa opção também, que pode ser, né? Sim, exatamente. Mas, você falando de relacionamento, você pode colocar isso em qualquer área. Porra, eu já vacilei num relacionamento ou já vacilaram comigo. Ah, eu acho que é justo você ter uma conversa, trocar e falar, já vacilou comigo? Eu não curto esse rolê aí e o que você tá fazendo. E quando eu digo que você é muito otário de você repetir um erro que você, você já viu o que você fez, que você vacilou, que você perdeu alguma coisa por conta disso, você é muito burro, na verdade. Ah, tem que ser muito otário. Daí é o cara, é aquele cara mal, né? Que você tá falando. É foda. Só que, tipo, eu acredito nisso da... Não é autoestima, é... Como é que é? Expectativa. Expectativa. Tipo, eu entendo isso, sim, sabe? Pô, botei expectativa num trampo ali, fiquei confiante e tal. Ah, já fiz até plano de como eu vou executar esse trabalho e que chega na hora, putz, ah, não deu certo e tudo mais. Beleza. Aí acontece, isso passa, não, beleza, eu vou superar isso daqui, vou pegar e vou tocar pra frente. Aí você vai de novo, putz, bateu na trave de novo ali e tal. Botei expectativa, não deu. Isso vai acontecendo. Chega uma hora que a pessoa fica, tipo, calejada. Calejada. Não. Tem a opção da pessoa que fica calejada, mas tem a pessoa que fica triste. É. Tem a pessoa que fala assim, pô, o que que eu tô fazendo errado? O que que eu preciso mudar? Será que não é a minha área? Será que não devo fazer outra coisa? Será que não devo abandonar tudo que eu tô fazendo? E sei lá, eu sou designer, né? Também trabalho com arte. Então, será que eu não tenho que, sei lá, fazer alguma coisa, montar alguma coisa que dê grana, que seja diferente, que fuja disso, porque não tá dando certo? Eu acredito que você entender que o não é bom, mas só é bom, eu acho se você entender genuinamente que isso... Não você ficar empurrando, assim, sabe? Vai mais do que uma atitude mental, vai mais de tudo no coração. É, então, tipo, por mais que você tenha a cabeça de verdade, por mais que você tenha essa sabedoria, que tipo assim, você tá sendo preparado pra um sim, ou você tá sendo preparado e isso não é pra você, se você acredita genuinamente que isso é verdade, sim, mas eu acho que senão é muito mais difícil e isso vai te machucando, isso vai te deixando lá embaixo e é essa parte que é difícil, você saber lidar com isso, mesmo que você tá lá se lascando e tudo mais. Deixa eu te falar duas coisas, duas coisas bem rápido aqui. Primeiro, eu não posso permitir que frustrações do passado afetem o meu presente. Perfeito. Pô, o passado ficou no passado, se não acontece aquilo que você falou, todo relacionamento vai ser ruim, a menina que se frustrou com o homem, todo homem é ruim. Pô, todo homem é ruim, então, e vice-versa, toda menina é ruim, mas eu não posso permitir isso. E outra coisa que você falou, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa ou errada? Existe uma grande, uma linha que distingue a pessoa teimosa da pessoa perseverante. Qual é a teimosa? É quando ela tá numa estrada que não é pra ela, cara. É como se Deus estivesse falando assim, caramba, cara, sai daí, meu, você bateu na porta, a porta tá fechada, muda, você não tá percebendo. Aí existe a outra estrada que é a da pessoa perseverante, que é você continuar na estrada que tá fechada, mas que você tem tanta identidade, você sabe quem você é, que você continua batendo, porque sabe que uma hora vai abrir. Então, aí entra a maturidade também. Eu acredito que a maturidade, pra sair pra externa, tem que ser interna, cara. A maturidade interna é quando você descobre de onde você vem, pra onde você vai e quem é que te fez, entendeu? No meu caso, isso funcionou e ajudou milhares de pessoas no Brasil. Quando você entende o poder da identidade, porque aí você bate numa porta que todo mundo diz, isso é loucura, é a diferença do louco pro gênio. Por que que tem mais louco do que gênio? Sabe qual que é a diferença, né? Porque todo mundo é louco em potencial. Pô, você vai fazer um podcast, vocês são loucos. Aí dá certo, pô, vocês são um gênio. Então, por que que tem mais louco do que gênio? Porque nem todo mundo quer superar os momentos de ser tirado de louco pra ser chamado de gênio lá na frente. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho um iPhone, cara, um iPhone bem top. mas eu uso ele pra Instagram, WhatsApp, digitar um vídeo ou outro, mas assim, coisa básica, básica, A grande maioria é só pra isso mesmo. Aí, eu fui lá pra Brasília com a casa de um amigo meu que é nerd, cara, e o cara fazendo mil coisas no telefone, eu falei, que telefone é esse? Ele falou, o mesmo que o teu. Para, como que é o mesmo, cara, você faz coisa pra caramba. Ele falou, então, Bica, é o seguinte, quando você pegou esse telefone, tinha uma caixinha branca, não tinha? Eu falei, tinha. Quando você abriu a caixinha, tinha um papelzinho, não tinha? Uma cartilinha. Eu falei, o manual? Ele falou, é. Você leu? Ele falou, não. Ele falou, eu li. Então, na vida, eu acredito que é essa mesma coisa. Às vezes, as pessoas não vivem bem porque não leem o manual, não conhecem nem a mínima história da parte espiritual de onde ele veio, entendeu? Então, quando você começa a ter uma parte, assim, você começa a ter um entendimento, caramba, cara, eu não nasci à toa. Os perrengues que eu passei, eu passei por um propósito, você começa a amadurecer de dentro pra fora. Foi quando eu descobri que meu pai não era meu pai de sangue, mas quando eu entendi, eu fiquei bravo com ele, tipo assim, mas bravo com o cara que me amou, cara. Tipo, hoje eu tenho filho adotivo, hoje eu entendi isso, mas quando eu cresci de dentro pra fora, eu consegui ver o quê? Pô, esse cara me amou mais do que todo mundo. Esse cara me colocou pra dentro de casa, me deu do bom e do melhor pra que eu crescesse, me deu carinho, me deu amor, pai não é o que faz, pai é o que cria, mas eu tive que amadurecer por dentro. Teve que entender isso de verdade, genuinamente. Pô, tanto é que hoje eu tenho quatro filhos e dois vieram do coração, entendeu? Mas é uma jornada, cara, viver é uma arte, cara. Tem hora que você vê pessoas, eu vejo isso direto como pastor, né? Pessoa, cabeça baixa, triste, daqui a pouco ela começa a entender esse princípio, ela ergue a cabeça e fala, legal, cara, vamos começar de novo? Então é a recuperação, sabe? Eu falo muito sobre esperança nos meus livros. Igual esse livro aqui, ó, A História Continua, A Arte de Superar Momentos de Crise, também escrevi na pandemia. Irmão, pandemia passou, tipo assim, e a história? Continua. Quantas empresas nasceram na pandemia, cara? Inclusive nós. Inclusive nós, foi na pandemia. Ideias criativas, precisamos de uma ideia criativa pra arranjar dinheiro. Cara, empresas nasceram, e quantos estão chorando ainda? Nossa, eu tenho uma empresa, eu tenho um café lá no Boqueirão. Café flor, pode fazer um jabá aqui? Pode, inclusive vamos ter que visitar. Fechou. Café pra minha conta, tá? Aí ó, lógico. Eu não tinha pensado em nenhum momento que nós ia falar esse café. Lógico que é. Flor de laranjeira, café. Ah, você tá brincando, fui lá essa semana. Foi lá? Fui lá essa semana. Gostei. Ele falou não, né? Não, gostei. Ia ficar feio, mas eu ganhei o café lá. Fui lá, começo de segunda-feira, eu acho. Cara, eu abri esse café em janeiro de 2020. Sério? Fevereiro, março, me fecha o negócio. Só que rolou uma situação toda na crise e eu, aí essa questão de andar com Deus. Eu sentia no meu íntimo, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. Cara, de repente, o bairro descobriu o café. E a gente foi eleito no segundo ano consecutivo como um dos melhores cafés de Curitiba pela Bom Gourmet, que é voto popular, não é você comprar o voto. O cara vai lá, toma, pô, gostei daqui, vai lá e volta. As coisas aconteceram, mas não foi de uma hora para a outra. E por que a gente está falando disso? A história continua, né? Então, assim, pô, passou a pandemia, ah, mas quantas empresas com dívida? Cara, me fala quem não tem e eu vou pedir um dinheiro emprestado, porque, mas, cara, dívida se paga. Se você tem de onde entrar, se você está gerando recursos, você vai pagar a dívida e ela se paga, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Mas quantas pessoas que a história parou? Quantas pessoas colocaram um ponto final onde Deus colocou só uma vírgula? A pandemia foi uma vírgula, deu um tempinho para todo mundo, teve mães que descobriram o filho que estava no quarto há três anos jogando videogame. E não fechou o GTA V ainda? Então a história continua, cara, esse livro aqui também é muito top, vocês vão gostar demais dele. Cara, a gente fala bastante de livro e tal, mas quando que você começou com essa vontade de escrever? Você sempre foi muito de leitura e de escrita desde pequeno ou foi depois de mais velho? Então, vou te contar essa história, mas eu preciso entrar numa parte de um evento que eu fui, tá? Massa. Eu fui para Águas de Lindóia para um evento que o Silas Malafaia organizou de liderança no Brasil inteiro e ele convidou um cara chamado Miles Moro. Não é o marido da Marilyn Moro. Miles Moro, um negão que estava lá pregando e falando muito bem. Mas tudo bem. Aí o cara de Bahamas, né? Eu olhei para o cara e falei, ah, muito bem, legal. Daqui a pouco ele soltou uma frase, ele falou assim, os cemitérios estão se tornando os lugares mais ricos de uma cidade. Eu olhei e falei, onde é que esse cara quer chegar com essa frase, né? Ele falou assim, os cemitérios estão se tornando, estão enriquecendo porque as pessoas estão morrendo cheias de dons, cheias de talentos e não estão tendo coragem de colocar para fora aquilo que está dentro delas. E essa frase me deixou comigo porque ele contou a história dele. Por que eu falei que ele era negão? Olha a história, cara. Ele mora em Bahamas e ele estava na escola e o professor chegou para ele e falou assim, você é um macaco burro. E ele foi para casa chorando. A mãe dele falou assim, pô, cara, pô, filho, por que você está chorando? Aí ele falou, meu professor falou que eu sou um macaco burro. Essa mulher vai lá, pega a Bíblia, abre para si. É o seguinte, cara, essa palavra aqui está dizendo que você não é um macaco burro, que você é isso, 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 e jogou o moleque para cima. O moleque foi para a escola, destruiu, e ele virou, ele era muito sinistro, cara. Ele tinha um avião próprio, viajava o mundo todo ajudando príncipes, reis e presidentes. Ele era conselheiro desses caras. Era muito sábio. Um dia ele está na Inglaterra assinando o livro para um senhor na frente dele, ficou olhando, ele falou, boa noite, tudo bem? O cara falou, mas não está me reconhecendo? Ele falou, me perdoa, quem é o senhor? Eu sou o professor que te chamou de macaco burro. Cara, ele falou que ele levantou, foi dar um abraço nele, falou, é onde o macaco chegou, né? Então, você vê que até um racismo não impediu o cara de chegar onde ele chegou. Pô, aquilo foi muito forte para mim. Foi muito forte. Eu falei, não é possível, cara. Eu voltei para Curitiba, eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, na época a igreja que eu cuidava já tinha mais de duas mil pessoas, meu casamento já tinha sido restaurado, eu já não passava tanta dificuldade financeira, na realidade, já não passava dificuldade financeira, que eu tenho uma história disso, de superação bem forte também. Aí, eu falei, ok, Deus, eu sou muito grato por tudo que eu estou vivendo até aqui, porém, tem alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? Eu não quero enriquecer o cemitério do Boqueirão, que eu moro lá perto, né? Eu não quero enriquecer. Eu comprei lá um espacinho. Vai ser um buraco, me joga, mas não vai ter muita coisa rica lá dentro, não. Porque eu quero entregar para o mundo aquilo que o senhor colocou dentro de mim, mas me mostra. E eu comecei uma busca diferente, cara, comecei a acordar de madrugada, ir lá na igreja, e falar, Deus, me revela se tem alguma coisa a mais. E aí, o lance das oportunidades, né? Comecei a me apaixonar por leitura. Comecei a ler, ler, ler. De repente, um amigo meu me sentiu e escreveu o primeiro livro. Aí, de tanto ele insistir, é um senhor mais de idade, eu gosto muito dele. Eu escrevi um primeiro, segundo, e aquele negócio, Sonho grande, comece pequeno, mas comece já. Escrevi o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, entrei na Thomas Nelson, e de repente, estou lançando o trigésimo primeiro livro. Então, tudo começou com o primeiro passo, né? Escrevi um livro pequenininho, aí sim, era bem fininho, você falou dos livros, dos escritórios, bem fininho, uma sentada no vaso seria. Pô, esse aqui tem que ter uma diarreia pra poder... Dá uma salmonela, não, né? Mas começou assim, cara. E aí, eu fui descobrir que os livros perpetuam a sua mensagem por 200 anos. Por exemplo... A média é 200? É, de 100 pra cima, né? Quantos livros você leu na faculdade de pessoas que já morreram? Na faculdade? É. Praticamente todos, né? Se não, 90%, quase todos. Aí eu falei, pô, que legal, se for contar isso aqui, eu tenho mais de um milhão de anos aí. É. Mas é o meu caso. Então, assim, eu fui chamado pra estar envolvido na literatura também. Gosto muito de mídia, igual eu tava falando pra vocês, quero fazer meu podcast, quero ter um programa de rádio, talvez rádio web. Eu gosto da mídia, eu sei o poder da mídia, e eu fui chamado pra isso. Agora tem gente que não, e eu não posso me comparar com o cara, não posso julgar o cara. Tem cara que vai fazer a história no esporte, vai fazer a história na política, vai fazer a história em outras áreas de atuação na sociedade. E quando eu valorizo, um apoia o outro, né? Quando eu valorizo a diferença, a gente, quando eu valorizo o corinthiano, o corinthiano valorizo o palmeirense, a gente junto valoriza o futebol, entendeu? Mas torce pro São Paulo perder. Opa, o Atlético ganhar agora, né? Olha o flamenguista ali. Nem dormi, eu garanto, de comemorar. Estão virados, cara. E qual que foi o primeiro que você escreveu? Como era o nome? Eu escrevi dois juntos, era... Deixa eu pegar minha cola aqui. Enquanto você procura e vai... Quando você teve esse, por exemplo, teve essa palavra, meio que virou uma chave na sua vida, você pensa, pô, tem que fazer... Se tem alguma coisa dentro de mim que eu não descobri que eu descubra, como que foi isso? Você descobriu por uma revelação, um sentimento, uma paz no coração, Deus falou contigo, como que foi? E como que você sabia que era pra literatura? Porque você veio das artes, né? Fazia muitas coisas, já era pastor de uma igreja ali e tal. Como que você falou, pô, não, vai ser escrevendo livro mesmo, ou... Que não foi daquela forma, não, ah, vai ser, sei lá, sendo missionário em algum lugar, era pra escrever livro. Ó, o primeiro livro foi A Influência dos Relacionamentos na Sua Vida com Deus. Tá, e aí vieram todos os outros. Cara, quando você busca a Deus, Ele vai se fazer revelar, Ele vai te mostrar. Quem bate, a porta se abre, entendeu? No meu caso, eu fui experimentando, eu fui entrando pelas oportunidades. Porque, por exemplo, como eu pregava muito, eu pregava três vezes por semana, mensagens diferentes, eu cheguei um dia, com os começos dos meus livros, eu falei, pô, todas essas mensagens aqui falam sobre um assunto. Aí eu peguei, tipo, 10, 15 mensagens, 10, 12 mensagens, coloquei juntas, mandei pra um cara, aí eu lancei do dom, né? O dom que eu não tenho, tem alguém do meu lado. Olhei pro cara e falei, corrija pra mim. O cara fez em formato de livro, corrigiu e virou meu primeiro livro. Mas, cara, eu tô há 20 anos pregando, imagina como meu computador é lotado de mensagem. Aí eu peguei, pô, essa fala de outro assunto, essa fala de outro assunto. Aí, de repente, eu comecei a escrever, entrar na parte de escrever, igual agora. Eu tô escrevendo um livro com o doutor William Douglas, sobre trabalho em equipe. E eu tô escrevendo esse e estudando um que eu vou lançar em 2000, no segundo semestre do ano que vem, que é sobre o Evangelho de Lucas. Eu falo sobre liderança, liderança de Jesus baseada no Evangelho de Lucas. Tô pegando parábola por parábola, texto por texto, e entrando pro fundo e trazendo pra parte prática da nossa vida. porque tudo nessa parte com Deus, ele é prático. Não é uma coisa só filosófica. Ah, eu acredito. Não, mas onde essa crença impacta a sua vida hoje? Eu trago pra essa praticidade. Então, hoje eu peguei a manha de escrever sobre isso. Mas no começo, eu tinha muita mensagem aleatória. Era só juntar os títulos, os assuntos. Por exemplo, o meu livro de casamento, eu falo de casamento, eu fiz tanto casamento, cara. Tanto, imagina, eu era pastor de uma igreja de jovens, cara. A galera era casando e eu tinha mensagens e mensagens. Eu falei, pô, essa mensagem eu preguei num casamento e nunca mais usei. Eu arrumei os textos e virou um baita de um livro, um dos livros que eu mais vendo hoje pra ajudar pessoas a terem um casamento melhor. Então, foi assim, entendeu? Foi acontecendo. Foi acontecendo. Porque as pessoas, elas acham que, por exemplo, quando eu falo assim, ah, eu ouvi a voz de Deus que era pra mim fazer isso. Eu entendi que era pra mim fazer isso na minha vida. Mas acho que pode ser que aconteça, que existem profetas, existem sonhos, mas às vezes as pessoas acham que vem ali e te empurra alguma coisa. Eu entendo que... É o seu suor também. É, eu entendo que... Bastante suor, né? Que quando a gente... A dificuldade de você entender quando que é uma vontade minha, do meu sentimento, ou quando que é realmente um propósito, que isso daí tem alguma base espiritual por trás, que é o que Deus tem te chamado pra fazer. Que aí volta naquela parte que a gente fala assim, você tá fazendo muita coisa, você tá sendo teimoso, ou você tá fazendo porque você... É realmente o teu propósito. Como conseguir dissenir isso? Minha vontade e propósito? A vontade própria tem tempo limitado, né? Você começa a fazer algo por um tempo e daqui a pouco eu cansei. Vou fazer um curso, faz dois anos, eu conheci um cara que fez cinco... Ele fez cinco cursos e cinco anos. Entrou na matemática e deu seis meses e não é isso. Entrou na geografia e não é isso. Entrou tudo no EPG e em Ponta Grossa. Então o cara é inteligentíssimo, ele passava nas provas mas ele não tinha o foco. Tinha vontade de ele ter um diploma do quê? De nada. Às vezes ele só não sabia o que ele curtia. É, tava se descobrindo. Também é, né? É o rolê que acontece muito. E muita... Você falou... É, não que eu ia completar a pergunta porque assim, ó... A resposta... Porque no meu caso com as artes... Quando eu tinha 18 anos que eu fui fazer 17 pra 18 que eu fui fazer... É, 17 anos. Fui fazer faculdade eu não sabia o que fazer, cara. Eu falei, pô, vou fazer o quê, meu? Aí eu descobri uma escola de artes lá em São Paulo na Avenida Angélica Pan-Americana de Artes. Avenida Angélica é logo ali na Paulista. É perto da Paulista. Lá na Paulista. E é a escola caríssima, tá? A escola mais renomada de artes do Brasil. E eu fui fazer artes. Os caras me xingam, meu, quase me apedrejaram porque o dinheiro que eu tava pagando pra ela eu pagaria uma faculdade. Então eu não tenho faculdade até hoje. Mas eu fiz um curso de artes. Minha mente é artística. Eu trabalhei 14 anos com artes. Eu consigo ver o mundo como andei... É igual a cabeça de um esquentista, né? Eu andava de Don Rio descendo ladeira. Então quando o cara olha uma ladeira ele fala assim, nossa, vou ter que subir isso aqui. Eu já ficava imaginando as manobras que eu ia fazer descendo. Então a mente é diferente de um artista. Você vai... Um artista, quando ele vai comer uma maçã ele vê uma maçã mas quando ele vai pintar uma maçã ele não vê uma maçã. Ele vê os ângulos, a simetria e tal. Então a cabeça do cara é diferente. Então quando eu entrei eu não tive uma revelação. Mas eu tive uma vontade. E isso eu tinha 17 anos. Eu tenho, cara, 48. Minha mente... Eu não trabalho mais com grafite mas a minha mente continua uma mente artística. Então quando eu tô diante de uma situação difícil eu dou um passo pra trás e falo deixa eu buscar uma ideia criativa pra sair daqui. Porque é a mente do artista, entendeu? Agora existe isso também de você ter um... Porque aí que tá. Há momentos na vida por exemplo agora quando eu abandonei eu senti ele sair fora da igreja que eu fiquei 20 anos. Foi Deus mesmo falando comigo. Sai. Mas ele falou há um ano atrás. Aí eu fui trabalhando tudo pra poder sair. Quando eu saí eu cometi uma loucura porque, cara, eu tinha um sustento lá. Mas eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. Aí foi interno. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas as consequências foram tremendas, cara. Eu perco segurança financeira, perco amigos, eu perco um monte de coisa por causa disso. Mas eu tinha certeza. Então eu tinha uma convicção. Mas aí entra o lance do suor, né? Você tem que ter uma convicção e tem que agir. Tem que agir na convicção. Eu tenho uma história que eu conto, cara, do autor chamado John Maxwell. Já ouviu falar dele? Fala muito de liderança. E um dia ele tava no avião e o avião foi pousar no aeroporto e teve que arremeter. Arremeteu, deu uma volta. Quando o avião pousou ele fez questão de ser o último. Ele foi lá falar com o piloto. Falou, pô, cara, eu sou um autor. Meus livros estão no mundo todo. Eles estão mesmo. O cara é autor de best-seller e tal. Aí ele falou assim, eu quero te agradecer porque, em primeiro lugar, você cuidou da minha vida. Segundo, qual foi o momento que você falou, vou arremeter? Aí o piloto falou assim, há 20 anos. Pô, cara, 20 anos? Como assim? Aí o piloto falou que quando ele tava fazendo o curso de piloto, ele tomou uma decisão na vida de que todas as vezes que ele fosse pousar e não tivesse 100% de segurança, ele arremeteu o avião. Aí ele falou, de lá pra cá, eu não preciso mais tomar decisão. Eu só administro a decisão que eu tomei lá atrás. Perfeito. Então qual foi a questão hoje que eu uso na minha vida e que eu aprendi? Que nós não temos problema com decisões. Nós temos problema com a administração das decisões. Ô, vou frequentar a academia. Um dia, dois dias, três meses, acabou. Não administra. Vou fazer uma dieta. Vou comer limpo, pelo menos. Daqui a pouco se entrega pra coxinha de novo, né? Então, esse é ele, né? É o que falou da coxinha. Tocou em alguém, hein? Cara, esse meu amigo... Olha os oquinhos olhando de lado. O Lucas nem olhou pra cá e passou na frente. Eu fiquei cuidando dele. Tem um amigo, gente, que tá... Tem um amigo meu aqui que tá aqui, que riu, que eu conheci o cara e ele falou, ó, já que você gosta de treinar, vamos treinar lá na cidade, no interior de São Paulo. Aí eu fui pra academia de um amigo dele. Hoje é meu amigo também. Aí eu tô lá, treinando. Falei, cadê meu amigo, né? O cara tava sentado num aparelho, comendo a coxinha e tomando todinho, cara. Escondido. Eu falei, pô, brother. Mas as pessoas, o que elas fazem? Elas tem... Elas tomam decisões, mas não administram elas. E isso em relação à vida espiritual, é a mesma coisa. Ah, Deus me falou uma coisa. Se ele falou, você vai ter que administrar o que ele te falou. Agora, há mudanças? Sim, há mudanças. Eu fiquei 20 anos no lugar e hoje eu senti de sair e começar algo novo. Teve uma mudança, mas durou 20 anos. Entendeu? Círculos, né? É, tipo assim, eu sustentei o negócio e deixei um negócio gigante lá. Então, a ideia é sustentar aquilo que você começa, mesmo que seja uma experiência. Por exemplo, existe na liderança um negócio que nós chamamos de chá, que é a soma de competência, habilidade e aplicação. Quando você vai fazer algo, quando Deus te chama pra algo, ele te vê como alguém competente. Mas a habilidade tem que correr atrás. Então, por exemplo, o cara que vai pregar o evangelho, ele vai abrir uma igreja em qualquer parte do mundo. Qual é a língua universal? Inglês. Então, Deus vê o cara como uma pessoa capaz. Porém, ter que sentar numa sala de aula e aprender o verbo to be é a parte da habilidade. Eu tenho que aprender. Eu sou capaz, mas eu tenho que buscar habilidade. E a habilidade só se transforma em resultado quando eu aplico. E aqui é o problema das pessoas. pessoas muitas vezes se veem competentes, buscam habilidade, mas não aplico. Quanta gente que nem fala inglês, mas tem um diploma na parede. Ela aprendeu, mas ela não praticou, ela não aplicou. Então, a aplicação de olhar pro caminho, ter uma visão e dizer assim, eu vou pra lá, é dura, mas vale a pena. A gente já ouviu falar que o pai da fé é Abraão, né? Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas o pai dele, Terá, não foi um cara de fé. O pai dele teve o mesmo chamado que Abraão, que era pra ir pra terra que Abraão foi chamado pra ir. Mas a Bíblia conta a história que ele parou na metade do caminho, se acostumou e morreu ali. Abraão, ele podia, e ali Abraão, ele tem dinheiro, ele empreende ali quando ele recebe o mesmo convite. E ele vai, ele larga tudo e vai. Então, ele tava vendo uma terra que ele nem sabia qual era. Então, essa é a questão. Às vezes, você tem até experiência na sua própria casa de gente que não chegou no final. Mas não importa a experiência que você teve, cara. Se você tá sentindo que é pra você ir, meu irmão, mira e segue. Até hoje, perguntei pra vocês, você fala, pô, eu sei que Abraão é o pai da fé. Porque o cara mirou um caminho e seguiu, né? Então, é a perseverança, cara. Eu tenho um chamado, legal, mas você tá perseverando nele? Porque as pessoas, às vezes, ficam mudando. Um dia, querem ser um astronauta, no outro dia, vai mudando. Você precisa saber quem você é, por isso que entrou essa identidade. Eu tenho um livro muito legal, chamado Identidade, que ele diz que, o subtítulo é assim, não há competição pra quem é original. Quando você entende quem você é, você vira um ponto, você vai colocando uns plus ali. Pô, tô melhorando como pessoa, mas eu sei quem eu sou. quando você não sabe quem é, você vira uma cópia barata de alguém, cara, e isso é a pior arma, é a pior droga que você pode ter, cara. Porque você nunca vai se satisfazer, você sempre vai querer ter o que o outro tem e você pode até conseguir ter, mas não vai ter a mesma emoção, entendeu? Quanta gente com diploma, com títulos, com coisas materiais que, ah, era só isso, pensei que fosse ter, mas ele quis ter isso porque fulano tinha. Porque falaram pra ele que era bom tempo. É legal. E às vezes a pessoa acha que acaba perdendo tanto tempo correndo atrás de uma coisa que ela acha que ela queria e quando ela chega ela vê que, nossa, o tempo que ela gastou, a energia que ela colocou em tudo aquilo e ela vê que, putz, não era isso. Ah, mas isso aí... E daí é frustrante, eu acredito. Mas isso daí rola, eu acredito, com a grande maioria das pessoas. e pode ser em qualquer área, Sim, pode ser num trabalho, pode ser num relacionamento que ela vai falar, mas não é isso, cara. Não, eu digo igual na profissão. Sim. Quando a gente vê, ah, vamos montar o podcast, não que eu tava cansado do que eu fazia, quer dizer, não que eu não gostasse, porque eu sou o que eu sou e é o que eu sei fazer e eu gosto de fazer. Mas quando a gente decidiu fazer o podcast, foi pra experimentar uma coisa nova. Exatamente. pra dar oportunidade, porque realmente, às vezes você tá aí há 10, 15, 20 anos tentando um negócio que você gosta, mas às vezes em um, dois meses que você tá fazendo outra coisa, não que se você consiga uma realização, tipo assim, financeiramente falando, mas você tá curtindo muito mais fazer isso que você fazia durante todo o tempo. que eu vi essa semana e tal, que a gente como ser humano a gente tem, é natural a gente colocar, ver alguém de sucesso como alguém com sucesso financeiro, mas nem sempre o sucesso, porque às vezes pra alguma pessoa faz sentido, mas tem bastante gente que às vezes o sucesso não é, às vezes o sucesso é uma cura, às vezes o sucesso é uma família, às vezes o sucesso é o conjunto dessas coisas, só que acho que o ser humano ele fica tão focado em buscar o financeiro e se compara as pessoas que tem o sucesso financeiro, que é aquilo que quando ela chega, ela fala assim, putz, não era isso, não era só ganhar dinheiro, porque eu acho que eu abri mão de tanta coisa, eu fiz, passei por cima de tanta coisa e agora eu cheguei aqui e não é isso que eu tenho. É, eu acredito, cara, que uma das maiores armas, uma das maiores armas que a gente pode usar para ser feliz é o equilíbrio. Pergunta que eu faço para vocês, o que é mais importante, trabalho ou família? Família. Família. Tá. Se a família é importante, sustentar ela também é, não é? Perfeito. Então, na minha cabeça, e como eu sou careca entre os pensamentos mais rápido, a ideia é o seguinte, é... aonde entra o equilíbrio de eu saber o momento de eu estar com a família e o momento de eu estar no trabalho, entendeu? aqui entra a questão do controle emocional. Volto lá naquele assunto. Eu estou trabalhando, meu coração está aqui, não adianta ele estar aqui trabalhando, é hora de trabalhar e tentando... É lógico, existem exceções, quando tem um problema em casa, eu vou lá para casa e resolvo. Mas se eu estou aqui com a cabeça na casa, eu estou roubando isso aqui. É hora de trabalhar. Por outro lado, na hora de chegar com a família, eu não posso ficar assim, né, cara? É, isso aí. Eu estou roubando o tempo da família. Então, esse equilíbrio é dificílimo de chegar, mas quando você consegue ter o equilíbrio de não levar o trabalho para casa, de novo, abro um parênteses, há exceções, há... Quando eu estou em fechamento de livro, principalmente o livro da Thomas Nelson, que tem prazos curtos, que o outro é a minha editora, eu que faço o meu prazo, mas quando o da Thomas tem prazos curtos, quantas vezes eu cheguei para casa e falei assim, gente, nessa semana eu vou me trancar no escritório. Cancelava todos os eventos que eu tinha que fazer e ficava mexendo no livro Mas era pontual. Era aqui, termina aqui. Fechou a pesada? Eu falava para os filhos, sábado eu estou de volta. Agora, meu pai trabalhava numa época que o emprego dele era das oito às seis. Hoje em dia, devido ao celular, de madrugada você vai no banheiro, dá uma mijada, de repente você abre e vê uma notícia que faz você perder o sono. Pô, cara, para quê, cara? Então, esse controle emocional de saber aonde eu colocar o bolsão de energia é igual a administração do tempo. Eu não acredito que existe a administração do tempo. Existe a administração das emoções. Por exemplo, eu administro o meu tempo bem certinho, eu consigo dormir cedo, acordar cedo, eu faço as coisas, eu trato as horas do dia como minutos. Ah, não é segunda de manhã, não, é segunda das oito às nove, o que eu faço? Das nove às nove, quarenta e cinco, eu tenho a minha agenda bem regrada, mas a minha emoção está lá. Então, se é para conversar com a minha esposa, vamos sair para jantar? Cara, eu vou sair com ela. Aí tem hora que um fica olhando para o outro, acaba o papo, vamos dar uma atualizada? Dei os dois, pega o celular, graça uns dez minutos, mas é intencional. Daqui a pouco a gente para e... Se viu que eu gosto... Agora que você falou que nos períodos que você está escrevendo, tem que fechar livro, você se tranca no escritório, eu ia te fazer essa pergunta, como que você faz? Porque você falou que por um bom tempo você trabalhou com arte, mas a escrita também é uma arte, né? Total. Como que é o teu processo? Como que você faz quando começa o teu livro, quando você está fechando o livro, se isola, vai para a montanha e não fala com ninguém? Não, é bem tranquilo. É difícil, acho que nunca aconteceu de chegar e falar assim, ah, vou escrever um livro do nada. Eu tenho uma ideia e vou trabalhando essa ideia, entendeu? Antes dela estar em... Por exemplo, agora, estou escrevendo um livro com o William Douglas do Teamwork, sobre trabalho em equipe. Eu dou aula disso, eu tenho curso sobre isso, então eu tenho matéria para caramba. Qual está sendo o meu papel? Organizar as matérias. Então, qual é o meu processo criativo? Cara, pega o energético, coloca o... Cara, como a gente é artista, o volume do som me atrapalha, então... Você é um voluminho. Eu tenho o volume, coloca as músicas certas do volume e tal. Cara, eu tinha um cachorrinho? Bem isso. Eu tinha um cachorrinho, um Spitz alemão. Caro pra caramba esse cachorro. Eu ganhei ele. Foi um presente top, cara. Obrigado, pessoal de Maringá que me deu o cachorro. Mas aí, eu não sabia que ele latia. Cara, e o cachorro começa a latir com a cachorrinha da vizinha. Meio se apaixonou. Eu não conseguia, cara. O latido dele entrava na minha alma, cara. Sabe quando o pica-pau está querendo dormir? Ou o outro quer dormir, o pica-pau fica lá. Cara, aí eu mandei uma mensagem no grupo de líderes que eu tinha na igreja. Falei, alguém quer o Bob de presente? Olha o dedo. Faltou a mão, cara. O cachorro pela casa, né? Ele sumiu em 30 minutos. Agora, ultimamente, eu peguei um gato. Eu tinha uma gata bem tranquila, não miava nada, mas esse gato, meio de rua. Cara, ele tinha uns miados estranhos, cara. Tem um exorcizado no gato. Meu Deus, é só que ele começou demais, cara. Aí um veterinário falou que tinha que castrar ele, porque ele era macho, né? Mas não deu tempo, porque ele sumiu. Ele ouviu a conversa? Ele vai castrar o caramba. Sumiu o gato, cara. Não sei onde foi parar. Mas eu ia ter que castrar ele, porque esses barulhos extras me atrapalham. Então, o que que eu penso, o que que eu faço na parte criativa? Comprei uma casa que só tinha, só tinha, era o sobrado. Só que quando eu comprei, nós fomos ver a caixa d'água e tinha uma laje desse tamanho, cara. Tipo, casa antiga. Eu falei, cara, cabe um terceiro andar aqui rapidinho. Ele guia o teto e lá eu tranquei aqui o meu escritório. Então, ele é isolado da casa. E ali, meu irmão, ali flui. Então, eu tô nesse processo agora. Porque, quando, igual agora, pô, parece que é fácil organizar os conteúdos. Não é. Porque você tem que pegar uma, você tem que ter uma, uma coluna vertebral, uma coluna, uma linha de raciocínio. Então, eu tenho que, todas as matérias, tentar achar o conteúdo que encaixa ali. Onde entra, né? E escrever na linguagem literária. Porque, na hora que eu vou dar aula, a linguagem que eu uso ali, é a linguagem aqui da conversa, da aula, tal, da palestra. Mais dinâmica. É. Aí, eu tenho que ir mudando. Como eu já tô há anos nisso, eu vou mudando. Então, eu faço um capítulo por dia. Como eu não tenho pressa, só pro ano que vem, a gente tá com o timeline bem estendido, eu consigo fazer isso. Então, eu faço um capítulo por dia. Vou pegando, pô, esse aqui se encaixou, pô, esse capítulo não. Eu pego um papelzinho, então, minha exerção é cheia de post-it e tem um certinho dos capítulos que eu tô usando, das aulas, pra criar o livro. Mas, é uma, é tentar ver o livro num todo. Cara, livro, você precisa usar muito o princípio do palhaço. Já ouviu falar? Dos arquétipos? Não, não é do arquétipo, é o princípio, por exemplo. Como é que uma pessoa senta numa cadeira? Corretamente ou desse jeito que eu tô? Não, mas ela tá em pé, como é que ela senta? Senta. Ah, só se abaixa. Só se abaixa e senta. Como é que um palhaço senta numa cadeira? Ele sempre vai cair antes dele. Ele vai fazer uma cena, ele vai sentar na cadeira, mas ele vai estender a cena e aquilo que dá graça na parada. Quando você vai escrever um livro, você precisa usar o princípio do palhaço, que é estender a cena pra que o autor, porque a tua cabeça, a gente que mexe com arte, tem hora que você fala, cara, eu quis dizer isso e a nossa tendência é diminuir o nosso pensamento pra entrar em palavras e trazer uma frase menor. Sintetizar tudo, né? É. Mas no livro isso não cabe, cara. Concordo. No livro você tem que decopar tudo, né? Detalhes. Então, isso exige... Então, às vezes, igual nas aulas que eu dou, eu coloco uma observação lá, falar sobre a história tal. Essa história, ela dá base, é uma história verídica de algo que eu falei de um princípio de liderança ali. No livro, cara, lá vou eu, vou contar a história toda. Plá, 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 você vai estendendo a cena pra que o cara que tá lendo possa falar, ah, eu entendi. Então, a gente não pode, a gente não pode ignorar a ignorância. Quando eu falo ignorância, eu tô chamando alguém de ignorância, eu tô chamando da falta do conhecimento sobre o assunto. A ignorância de alguém. Então, eu tenho que mastigar, cara. Eu tenho que falar, cara, ainda mais eu que sou muito prático, eu preciso abrir, estender. E isso exige tempo. E exige eu ver a vida como esse livro aqui, ó. Tá vendo o cara tá na frente de xadrez? Eu tenho que sair da minha posição dar a volta do outro lado da mesa e ver o jogo, como é que eu tô jogando. Pô, será que o cara vai entender isso? Então, é muito legal quando você consegue ter essa dinâmica, sabe? De criação, né? Então, que tipo de música você gosta de ouvir quando você tá escrevendo? Cara, depende. Eu já escrevi com heavy metal. Eu ouço só, eu ouço só, tipo, 98% eu ouço música cristã. Porém, os ritmos que eu gosto. Então, tem muita banda boa de metal, banda boa de rap. Depende da fase que eu tô vivendo. Eu já escrevi livro com a mesma... O livro inteiro com o mesmo som. Mais pesadão. O volume é aquele volume, mas me inspirava. O livro me inspirava pra isso. Eu acho que até que foi esse aqui, ó. O livro que eu escrevi assim com a música mais pesada. O Dia Depois de Amanhã. Já é uma capa, já é uma capa do cara. Já é mais nada, né? Esse que eu tô escrevendo agora, eu tô numa fase tão... Zen. Zen, cara. Que eu tô ouvindo um álbum da Battle Music chamado Peace. Não é? Paz? Tô ouvindo lá, cara. Bem de boa. Mas é a fase. E não tem fase que você não consegue ouvir nada também? Cara, eu tenho fase. Tipo, hoje eu vivo uma fase que tipo assim, eu não... Depende do material que eu tô fazendo, eu coloco um tipo de som. Sim. Também faço isso. Mas eu tô numa fase que tipo, barulhos externos me atrapalham. Eu acho que isso em meus 48 anos, quando chegar na sua idade, talvez eu... É, pode ser que quando chegar na minha idade isso aconteça. Mas é que tem vezes tipo assim, que você não sente o feeling da música, daí você coloca o negócio e não vai. Cara, eu acho a música, porque assim, desde que eu me conheço de gente por gente, eu sou movido a música. Eu acordo e coloco o som, entendeu? Então, eu tenho que achar a música. E é engraçado, eu fico batendo nela, acabou, e é engraçado, né? Porque quando você tá criando, você entra pro lado direito do cérebro, você entra pro lado artístico, você perde a noção de hora, né? É, é tudo uma parada, mas quando acaba a música eu me ligo. Pum, eu de novo abro o YouTube Premium, boto na música, e pra... Então, eu já assinei o Premium pra não ter interrupção. Cara, me enchi o saco essa propaganda, cara. Propaganda, né? Pô, quebra a linha criativa, entendeu? Então, eu já assinei o Premium pra não ter esse problema. É engraçado, é difícil entender o artista, cara. Tem umas manias, É uma raça. Cara, a gente falou sobre várias coisas, mas a gente não falou sobre o távido, né? Quando você começou, lá atrás, você é daqui de Curitiba mesmo? Cara, eu nem sei de onde eu sou, cara. Porque, na realidade, o que acontece? A história que me contaram é que a minha mãe, ela engravidou, e meu pai, que me criou, gostava da minha tia. Tipo assim, é uma novela mexicana, meu nome era pra ser Juan Pablo. Juan Gonzales. Gonzales. Aí, meu pai falou assim, eu já tinha 10 meses, e meu avô, xaropão, tô contando a história, o peixe que me venderam. Meu avô italiano falou assim, eu não vou criar neto de filha, de mãe solteira, tal, tipo assim, ele ficou meio bravo com a minha mãe. E meu pai viu a cena, gostava da minha tia, e falou assim, eu fico com você, mas você vai ter que mudar comigo pra Minas. E aí, me levou pra Minas, eu tinha 10 meses, mas ele conseguiu me registrar, também me contam isso, não sei se eu sou mais velho, mas se for, pelo menos eu tô bem, né? Porque me registrou com data retroativa. e aí, cidade interior, naquela época, imagina, 40 e poucos anos, e aí, então, no documento, eu sou mineiro, mas eu nasci em Osasco, mas agora eu tenho o título de cidadão curitibano. Eu sou o que precisar na hora, né? Mas, morei muitos anos em Minas, cara. Em Minas, eu tinha 13 anos de idade, eu tava assistindo jornal, jornal, meu pai trabalhava à noite, jornal, aquele que é uma da tarde, logo depois do almoço, jornal Hoje, e aí aparece a reportagem de uns caras andando de skate, fazendo Dom Hill. Cara, meu olho brilhou, cara, eu olhei, o que é isso, cara? Antes eu tinha visto um cara descer, ninguém sabia que era skate ainda, descendo a rua de casa, com um pedaço de tábua, com quatro rodinhas, e aí, não sabia que era um skate, achei que era um carrinho de rolemã, silencioso, né, alta tecnologia e tal. Ele manda gente rica. Aí, quando eu olhei aquela reportagem, eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. E logo, com 15, eu volto pra São Paulo, meus pais se separam, eu volto pra São Paulo, começo a me envolver nessa modalidade, começo a conhecer os caras que eram os meus ídolos, e me envolvi nesse mundo do skate, e foi um mundo muito legal, porque, eu tinha duas opções nesse mundo, me envolver com a parada errada, das drogas e tal, só que o meu pai era lutador de boxe, então, eu nunca usei droga, porque ele sempre teve, cara, mão pesada, é, mão pesada, sabia bater sem deixar roxo, e ele tinha um corpo muito top, assim, cara, eu falava, cara, meu pai é um exemplo, então, eu não vou usar droga, e eu me fui me envolvendo com o skate, aí, num campeonato brasileiro de skate, eu conheci um cara, é meu amigo até hoje, eu tinha 16 anos, e esse cara falou do amor de Deus pra mim, e eu acabei entrando pra igreja com 16 anos, passa um tempo, eu comecei a entender, assim, falei, pô, cara, será que, essa parada que eu sei fazer, não pode servir pra alguém, pra ajudar alguém, daí, eu mudei pro Paraná, e eu comecei a fazer apresentações, eu já era profissional, então, eu tava em Ponta Grossa, fechava a ladeira, colocava um som, e dá-lhe manobra, aí a molecada saia pra rua, tal, assistia, e, cara, eu sabia chamar atenção, porque eu vim da meca do Dom Rio, São Paulo, capital, é onde estavam os melhores atletas, naquela época, então, imagina, eu caia em Ponta Grossa, ninguém sabia descer a ladeira, cara, eu era o ídolo dos moleques, né, comecei a ensinar a molecada a andar de skate, pô, eu tenho amigo até hoje, os moleques cresceram, tal, nem andam mais de skate, mas, tinha essa gratidão, porque muitos não se envolveram em coisa errada, porque foram pro esporte, e uma menina, depois que todo mundo tava olhando, eu pegava o microfone, e contava um pouquinho da minha história, então, muita gente foi parar na igreja, por causa dessa história, inclusive uma menina muito gata, que eu olhei, eu falei, pô, Deus, agora que ela é tua, empresta ela pra mim, eu vou cuidar dela, eu casei com ela, entendeu, e depois do tempo, eu fui chamado pra entrar na igreja Bola de Neve, tinha uma igreja que, tinha toda essa proposta pra galera alternativa, e eu tava fazendo já esse papel, onde eu fiquei 20 anos ali, então, você vê a parada da identidade, né, na época, hoje skate é esporte olímpico, então todo mundo torce pela raiz, e tal, mas na época, eu era chamado de maloqueiro, vagabundo, e maconheiro, sem fazer, trabalhando, tipo assim, sem usar droga, eu tinha vários, só com preconceito da galera, preconceito mesmo, tem muito disso, hoje, eu consigo ver, que aquilo que todo mundo xingou, foi o que Deus usou, pra me dar, uma vida com ele, família, e direção na vida, então hoje você vê, eu tenho uma cirurgia, nas costas, na coluna, que me impede assim, pô, dói pra caramba andar de skate, então eu meio que abandonei ele, um tempo atrás, eu fui fazer umas manobras de street, pedi pro meu filho, eu falei, pô filho, filma aqui, fazia anos que eu não fazia, eu fiz as manobras, saiu tudo torto, mas fiz, no outro dia, cara, fui até uma enfermeira em casa, vou dar uma, travou tudo, não tenho mais corpo, eu tinha 70 quilos, eu tenho 98 hoje, outro esporte, musculação te trava, o skate te solta, mas eu fiz durante muito tempo isso, e isso me deu uma cultura a mim, me ajudou a ver a vida como, por exemplo, o que o skate me ajudou a ver também? Perseverança, cara, quem andou de skate pra valer, sabe que uma manobra não aprende, não é bem assim pra fazer, não, cara, tipo, você vê, eu não lembro quem que falou, se você vê alguém fazendo bem alguma coisa, é porque o cara, ralou, né, ralou pra chegar ali, entendeu, parece tão fácil, pô, eu fazia umas paradas, cara, que era tão fácil, aí eu fui pro speed, que era descer, é, ladeira em velocidade, aí já disputei dois mundiais, fora do Brasil, caraca, então, eu tava lá, descendo 80, 90, 100, passava de 100 por hora, dependendo da ladeira, quando eu parava de andar, eu ia ver os meus amigos, que estavam lá, a mesma bateria que eu, eu falava, pô, esses caras são loucos, mas eu tava junto, então eu via que o negócio era assim, visualmente muito sinistro, e isso me ajudou a ter perseverança na vida, cara, com você, não desistir de algo, até ver a manobra completada, entendeu, então hoje eu não ando mais, mas o conceito, o lifestyle, tá dentro de mim, então nada que você faz na vida é por acaso, cara, você sempre vai usar em algum, com o momento, em algum momento, cara, as suas marcas vão aparecer, né, que massa, é, uma história bem da hora, tipo, andar de skate é diferente, essa informação aí, que você participou do campeonato mundial, porra, o cara anda de skate mesmo, eu disputei em 2001, em 2002, na época era o melhor evento que tinha na Áustria, na época, não é hoje, hoje não é mais assim, tá, galera novinha aí, talvez não imagine isso, mas eu fui o segundo cara a sair do Brasil, pra disputar mundial, mas o brasileiro, o Brasil depois, já teve campeões mundiais e tal, mas na época, havia duas maneiras de ser campeão mundial, ou você disputava todas as pernas do campeonato mundial, que era caro pra caramba, ou você ia nesse campeonato na Áustria, que os melhores do mundo iam lá, a Red Bull chegava pesado, e aí você tinha dois títulos mundiais, ou que participava em todas, e quem ganhava aquele campeonato, eu olhei, eu falei assim, pô cara, eu vou nesse, fui no primeiro ano, caí no meio da ladeira, um francês bateu, a gente devia estar uns 60 por hora, eu caí, ele bateu com o skate, com a ponta do skate no ombro, veio parar aqui no meio do peito, pô, lavou ele pro hospital, coloca no lugar, mesmo assim competi, mas não deu nada, mas eu fiquei com a ladeira na cabeça, e eu treinei um ano inteiro, daí na época, a prefeitura de Ponta Grossa, bancou minha passagem, aí eu fui, isso tu morava em Ponta Grossa, na época, eu morei lá um tempo também, aí isso em 2002, pô, fui pro mundial, fui pra final, na final, na época, não tinha tecnologia que tem hoje, de descer na chuva, as rodinhas hoje são preparadas pra isso, na época não tinha, foi cancelado porque choveu demais, afinal, eu fiquei muito bravo, pô, eu fiquei muito bravo, falei, pô Deus, primeiro que eu te conheço, segundo, estar aqui é um milagre, pô, a prefeitura de uma cidade bancária, uma esquetice pra ir pra fora, tudo é um milagre, eu só precisava de um sol, era só isso, eu sei que nessa que eu tô meio bravo, eu tô voltando pro Brasil, e aí eu tive uma experiência com Deus muito forte, cara, aí, aí não foi uma ideia, aí eu ouvi uma voz mesmo, cara, e como é que eu sei que é Deus? Pelo que ela provocou dentro de mim, porque eu esqueci essa voz até hoje, cara, a voz falava assim, filho, esse ano você se deu bem, porque eu saí de lá como 13º skatista mais rápido do mundo, mas eu queria ser, eu queria estar entre os oito, e na minha bateria do qualifying, eu olhei, eu falei, eu chego entre os oito, eu fiquei entre 30 e 2001, 8º e 2002, 2003 eu volto e ganho essa parada, então, mas assim, foi um formato de 30º pra 13º, sem a final já foi bom, falou, você se deu bem esse ano, mas você pode se dar melhor no ano que vem, porém, você abriria a mão dos teus sonhos pra viver os meus? Desse jeito. Cara, foi aí que depois de 10 dias, eu encontrei um amigo meu, missionário, eu contei essa história pra ele, e eu mal, cara, porque eu sabia fazer o que? Sabia andar de skate? E fazer grafite, mas na época o skate tava com uma projeção de me levar pra fora, pra ir morar com a minha esposa e meu filhinho, que hoje tem 21 anos, eu falei, vou levar eles pra fora como atleta, pra visto, tudo é mais fácil, e eu lembro que eu falei pra esse meu amigo, e ele falou uma frase que foi muito forte, ele falou, pô, brother, Deus nunca vai te pedir algo que ele não te dê mais aqui na terra ainda, só obedece, eu lembro que eu renunciei os campeonatos, entreguei macacão, continuei andando de skate, mas parei de competir, eu era nível internacional, do nada, tipo assim, não vou mais competir, então eu fui deixando um patrocinador e outra, quando você tá nesse nível de competição, você tem muita prestação de conta, então eu tinha que estar na mídia, dando retorno pra patrocinador, então eu fui abrindo mão de tudo, isso foi julho de 2002, julho, agosto, setembro, outubro, eu entrei no Bola de Neve, e minha vida nunca mais foi a mesma, então se você fala assim, pô, valeu a pena, eu não trocaria o que eu vivo hoje, por um troféu de campeão mundial de 20 anos atrás, entendeu? ia ser legal na época, mas aí a ideia que Deus tinha era outra, então quando eu abri mão da igreja agora, há quatro meses, foi a mesma voz, tá muito legal, mas você abriria a mão pra algo novo, como eu já vi o que aconteceu, foi muito bom, falei, cara, tô indo, né? Vamos embora. Mas como que é isso, na sua experiência, em oração mesmo? Em meditação, em sonho? Então, Deus usa várias situações, né? O homem mais sábio do mundo aprendeu, Salomão aprendeu com as formigas, vai ter com a formiga o preguiçoso, e aprende com ela e tal, e Jesus, que é o Filho de Deus, aprendeu com os vidros do campo, com coisas simples, então você consegue, quando você se conecta, cara, você consegue ouvir, eu não tô falando que eu saio daqui e fico ouvindo a voz, mas você começa a ter tanta intimidade com alguém, então, por exemplo, se eu começar a falar aqui, e tiver um monte de gente aqui falando, a minha esposa vai reconhecer a minha voz, porque a gente tá 25 anos juntos, então eu reconheço a voz dela de longe, e a gente consegue ter essa intimidade com Deus nesse tempo de relacionamento, então assim, Deus já usou o sonho, mas esse específico, não foi uma voz audível, mas foi uma voz aqui forte, mas muito forte, ao ponto de eu abrir mão de uma carreira, eu fui o segundo cara a sair do Brasil pra disputar, e de repente eu abro mão disso, hoje eu abro mão de uma segurança financeira, abro mão, o pessoal não entendeu muito bem, cara, você é maluco, devo ser, mas não dá pra explicar o inexplicável, aí é a parte de você ter um relacionamento com ele, porém, é muito válido, porque você não anda perdido, a Bíblia fala assim, a lâmpada pros meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho, então eu não ando na escuridão, pode ser escuridão pra todo mundo, pra mim é uma luz, tá claro, não sei se você falou que ia pedir pro pessoal fazer pergunta no YouTube, né? É, deixa eu ver aqui, o seu parralzinho mandou alguma coisa, que pera lá, eu vi que teve uma pessoa aqui que mandou uma mensagem, que deixa eu ler pra você, Kelly Silva, pastor, você é top, um ser humano exemplar, uma inspiração pra mim, tenho quase todos os seus livros, você fez muita diferença na minha vida, Deus te abençoe sempre, amo você e a pastora Vivi, que legal, o que é o nome dela? Kelly Silva, ô Kelly, Deus te abençoe, tá? Ah, Kelly, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, do livro? Tem mais alguma coisa aí, pardalzinho, pra você mandar pra nós? Se tiver, manda lá, pardal, e do livro, a gente começa a fazer os sorteios, né, Cassi? Pra galera que for comentando no chat, nos episódios seguintes e tal. E esses são de vocês, leiam, distribuam, quando for tomar café lá, eu te dou mais alguns que tem lá. Legal. Inclusive, bem legal o lugar de vocês lá. Bem legal. Eu vou fazer uma pergunta, você morou até que ano em Ponta Grossa? Ou tu ia e voltava daqui? Não, não, eu morei lá, eu morei de 96 a 2002. Ah, 2002, na hora que você abandonou o skate, você... É, daí eu entrei pro bola e... Eu conheci um cara que era das antigas, lá do Ponta Grossa, eu morei lá em 2011 a 2013. Ele também era artista, ele era chargista do jornal lá, o Sádico. O Sádico? Sim. Conheci ele? Conheci, né? Conheci. Então, direto eu vejo algumas coisas dele. Na hora que você falou que você era artista, daí você falou do skate, falou do Ponta Grossa e falei, não, deve ter... Não, conheço, claro. Eu trabalhava numa agência na época e ele trabalhava no jornal da manhã, eu acho, ou era no diário dos campos, não sei, mas ele era o chargista lá, que fazia direto, ele postava umas fotos dele da antiga, andando também, imaginei que eles eram a mesma galera. Sim. Ah, não é tão grande, né? Daí o pessoal se encontrava, só tinha três... Cara, tinha... Eu cheguei a pegar do Ponta Grossa com três lojas de skate top. Eu acho que agora deve ter duas. Roxy, olha ali. que uma que tinha na Balduíno Taxi ali, descendo pro Jardim América lá, na verdade, eu acho que era na paralela, na que subia, detrás da Balduíno. Cara, é, porque tinha, na época, era a Marra, aí um pouquinho pra frente era a Psic Street, aí tinha a Cruel Mania, depois eu até entrei na marca Cruel Mania, que fecharam lá, eu continuei na marca, e amigo do Grilo até hoje, né? Mas a... tinha três lojas, então a galera se reunia ali, né? E eu fazia o adito no Dom Rio, então imagina. Era louca. Era bem legal, cara. Massa. Deixa eu ver se o Pardal respondeu aqui. Marcelo, enquanto o Cassio vem ali, quer falar das redes sociais, tem canal do YouTube, o que que é, onde que a galera até acha. Pessoal, me seguem lá no Instagram, arroba Marcelo Bigardi, todo, todo não, de terça a sexta-feira eu faço, eu tenho um tempinho ali, às sete da manhã, faço uma oração pelo Brasil, pelos pedidos, a galera coloca lá, eu oro pelo meu pai, pela minha mãe e tal, então eu oro com a galera, e aí sete e quinze, eu trago uma meditação, uma palavra, um estudo sobre algum assunto e tal. Um deposicionalzinho pra galera ali mesmo. Amanhã eu vou estar lá, sete horas. Então, acho que é a rede que eu mais estou usando agora. eu também tenho o YouTube Marcelo Bigardi Oficial, não estou usando tanto, eu mando uns shorts pra lá e tal, umas mensagens, mas eu vou começar a usar o YouTube forte com o podcast, né? Certo. E aí a gente vai fazer um trabalho bem legal. E quem quer comprar os livros, como é que faz? Legal. Instagram, pode ser o meu direct ou no Instagram da editora underline tdb. É isso mesmo, Flávio? Estou vendo a produção só física, não vendo ele digital. Tem também, procurar as plataformas digital Marcelo Bigardi, de ter alguns livros. Isso. É editora underline tdb. Tdb. Turma do Bigga, né? Ah, turma do Bigga. Isso aí. Marcelo, quero agradecer por ter aceitado participar. Muito bom o papo, cara. Rendeu, hein? Rendeu. Faz duas horas. Faz duas horas. Sério? Nossa, vou apanhar em casa. Obrigado por ter vindo. Não vai jantar ainda. Galera também, de ficar esperando, o Luquinhas, o Pardal, o Cassi, né? Isso aí, meu querido. Estamos juntos, cara. Nossas redes sociais pra galera, a gente pode dizer podcast, já se inscreve, que ficou aqui até o finalzinho, lá no canal de cortes, pode dizer também, todo começo de semana, na nossa agenda, a gente tem bastante novidade aí, né, Cassi? é verdade. Galera, vocês não estão ligados, mas vai ter muita coisa legal. Convidado semana que vem, é um cara fantástico também, já confirmou a presença. Quem que chama esse mangue aí? É o Jack. Jack. Do Projeto Laura. Ah, isso é legal também. Esse cara é massa, aqui de Curitiba também, tem uma história bem bacana. Só tá vindo de gente pesada aqui, não é porque ele pesa 98, né? É pesada de papo, de assunto. Galera, de assunto da hora. É isso daí. E galera, daqui uns dias, daqui uns dias a gente volta a conversar. Exatamente. Eu não sou louco, eu não sou ansioso. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Né? Cassi também. Pessoal, obrigado pelo convite, tá? Muito bom. E aí a gente vai conversando por WhatsApp, pelas redes sociais, tem muita coisa boa pra surgir aí em janeiro. Exatamente. Muita novidade, e aí a gente vai estar juntos nessa cidade. Amém. Amo Curitiba, cara. Carveu bem na galera daqui. É uma cidade da hora, né? Demais. Só tem que parar de chover um pouco. Já que você tá falando de chuva e sol, eu tenho que contar um testemunho. Eu tava subindo trabalhar hoje, e tava com o cabelo arrumadinho, assim e tal. E cara, eu acho que Deus falou comigo. Porque, olha o pensamento que eu tive. Eu subi trabalhar, eu falei assim, e não tava chovendo na hora. Daí eu subi, e tava chovendo. Eu falei, mas não é possível, porque tava sem chover. Bem na hora que eu vou sair de casa, começa a chover. E me veio o seguinte pensamento, assim na cabeça. Bem assim, eu não sou o culpado porque tá chovendo. Você é o culpado por ter saído de casa sem guarda-chuva. Se prepare. Ande sempre preparado pras coisas. Cara, exatamente dessa forma. Falei, nossa Deus, valeu ele. É, isso é uma forma de você entender, porque às vezes você não tá pensando em assuntos. Duna, você tá pensando em nada. E vem um assunto, você tem que ser sensível a isso. Eu tenho um amigo, um senhor aqui, de Curitiba, que ele fala que o clima de Curitiba protege a cidade. Fala assim, porque se aqui fosse um clima maravilhoso, ia ser insuportável de viver. Porque quantas vezes Curitiba ganhou como uma das melhores cidades pra se viver. Verdade. Eu ia ser muito mentido, não é? Não, não é isso não. Ia lotar. É verdade. Ia vir gente de tudo quanto é lugar que ele morar aqui. Ele falou, cara, para pra pensar, o clima nos protege, cara. É? Eu olhei, eu falei, eu nunca parei pra pensar nisso. Se for ver. Pô, imagina, morar aqui é demais, eu amo morar aqui. O Léo tá um ano, um ano não, um mês aqui. Tá gostando? Muito. E ele é do Rio, né? Do Rio. Ah, eu também, se ficasse um mês lá no Rio, eu tava amando. Logicamente. Top. Obrigado pelo convite, é um prazer, vamos estar mais vezes juntos, tá? Com certeza. Galera, muito boa noite. Boa noite. Até semana que vem, obrigado pra quem ficou aqui até agora. Semana que vem é terça? Semana que vem, não, começa no domingo já, semana que vem. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Terça-feira, dia 25, às 8 horas, aqui, nesse mesmo canal. Esse daí. Até lá. Beijo, tchau, tchau, gente, com Deus.